Número 4 são os zagueiros de área, Roberto Carlos Meaduzio, lateral esquerdo, Flávio Conceição com a número 18, Emerson com a número 5, Rivaldo com a número 10 e Zé Roberto com a número 22. Na frente, Amoroso e Ronaldinho, os dois artilheiros da Copa. Amoroso 7, Ronaldinho 9, o técnico é Vanderlei, Luxemburgo, este é o time brasileiro. E o Uruguai, eles comemoraram 49 anos do que eles são, Maracanassu, Maracanassu voltido. É um jogador que deve reforçar a equipe de Turim na próxima temporada, Galvão. Então, de olho neles, Alayeta. Vamos lá confirmar a seleção. Coisa feia. Vamos lá confirmar a seleção uruguaia. Aí ficou melhor, né? Ficou mais bonito. Vamos lá confirmar a seleção uruguaia. O Uruguai vem a campo com Carine, número 1, Del Campo, número 17, Picun, número 3, Lembo, número 14 e Bergara. Com a número 22, no meio campo, Fleurquim com a número 5, Coelho com a número 7, Vespa com a número 8 e Calejas com a número 20. Na frente, Magajanes com a número 10, Salaheta com a número 9. Este é o time do Uruguai. E aí os times entrando em campo, brasileiros e uruguaios, já já nós vamos ter a execução dos hinos nacionais. Mas dá tempo para o Falcão falar rapidinho o que espera deste Brasil Uruguai, essa grande decisão, Falcão. Eu espero que o Brasil tenha determinação, pegada, força, marcação, que é aquilo que pode fazer a diferença. Acho que se o Uruguai pegar e marcar e mostrar toda a garra que o Uruguai tem, e se nós empatarmos com ele nesses episódios de marcação de pegada de garra, tecnicamente nosso time é superior. E aí, nosso time sendo superior no aspecto técnico e também no aspecto de experiência internacional, eu acho que aí vai dar o Brasil com tranquilidade. Brasil e Uruguai já já decidindo a Copa América. A última deste milênio, a próxima será em 2001, na Colômbia. Veja a divisão da torcida aí. Fumaça sobe de um lado, fumaça sobe do outro. A polícia já teve trabalho, é o velho confronto, é a velha rivalidade de Brasil e Uruguai. A última vez que as duas seleções disputaram o Copa América foi a duas condições atrás de 95, mas é no Uruguai, em Montevideo, no estádio centenário. E na decisão dos pênaltis, acabam dando o Uruguai. Vamos à execução dos hinos nacionais. E na decisão dos hinos nacionais. E na decisão dos hinos nacionais. A execução, portanto, do hino nacional do Uruguai, você viu ali a forma firme ali de se posicionar do jovem jogador do Uruguai, enquanto a Cavui na torcida cantava Sonho Celeste, Sonho Celeste, Sonho Celeste Olímpica, que é o nome que chama a camisa Uruguai, agora vamos ali no nacional brasileiro. O que é o nome que chama? O que é o nome que chama? A torcida do Uruguai tentou sufocar o hino nacional brasileiro, os brasileiros responderam no grito, o clima é de Brasil, Uruguai, o clima é de decisão de Copa América, o bicho vai pegar sem dúvida nenhuma daqui a pouco em campo, aí a seleção brasileira que tem mais futebol, o Uruguai vem com história, vem com tradição, tudo um grande espetáculo para você partir em todo o Brasil, a gente sempre tem medo da arbitragem, vamos ver o trio de arbitragem, que tem a responsabilidade, é novo ainda, mas é bom juiz, o Arnaldo vai falar dele, vamos lá, vamos conferindo, o trio de arbitragem, Oscar Ruiz da Colômbia, Luiz Agudelo, seu auxiliar também colombiano e Celestino Galvão, esse paraguaio, Arnaldo César Coelho, você escalado com o jogo desse estaria sorrindo pela felicidade, que é captar um jogo importante, mas você também estaria sentindo a responsabilidade do Brasil e Uruguai. É uma guerra, mas esse colombiano Oscar Ruiz, ele é um bom ar, foi em 95 ele apitou a Copa América no Uruguai, depois ele foi para o pré-olímpico no Chile e depois apitou em 96 a decisão do campeonato paulista, Palmeiras e Santos, por isso inclusive que o treinador do Brasil, o Vanderlei, gosta dele porque o Palmeiras ganhou o jogo, empatou o jogo, mas ele apita bem, agora hoje é uma guerra, um jogo difícil. Deixa eu te perguntar uma coisa, é claro que você nunca apitaria um Brasil e Uruguai numa final, mas você já apitou um Argentino e Uruguai que é mais ou menos parecido na rivalidade, já apitou numa decisão? Já, já apitou, tem a decisão de Copa América, Chile e Paraguai, que é um jogo difícil também, é um jogo de muita responsabilidade, esse favoritivo que você falou que o Brasil tem e tem mesmo dentro de campo, 11 contra 11, e o juiz não quer saber, o jogo vai ser duro, ele vai ter que mostrar cartão amarelo, tem que sair queimando cartão, claro, tem que correr em cima e tem que ter coragem. Vamos lá, boa sorte para o senhor Oscar Ruiz, boa sorte para a seleção brasileira, boa sorte para o torcedor do Brasil e todo o Brasil, Regis Rezinha e o torcedor do Brasil na arquibancada, quero ver. Brasil, olha o grito, Brasil, Brasil, o torcedor aqui pinta e borda, o que significam na real essas cores? Aqui está a nossa riqueza, aqui no lado está a nossa floresta, a nossa vida, a nossa alegria, a nossa tranquilidade, a nossa esperança de vitória, tudo que nascemos. Isso na cabeça aí? É tudo isso que eu estou vendo, é toda essa alegria, é toda essa alegria. Isso aqui faz barulho? Vai. Eles vão fazer barulho o jogo inteiro, Galvão. Tomara que possam fazer barulho o jogo inteiro, torcendo para a seleção brasileira e com razões aí para fazer barulho. Aí você está vendo o Dida, o Dida que tem uma participação fantástica até aqui nessa Copa América, o Dida que já pegou dois pênaltis, aí começaram o jogo e a saída vai pertencer à seleção brasileira. Agora é bola rolando, agora é para valer. Vale o bicampeonato da Copa América para o Brasil. Do outro lado a jovem seleção uruguaia que eu repito só conquistou, só venceu uma partida, foi contra o Equador de 1 de 2 a 1. Perdeu na primeira fase para a Comame Argentina e depois passou nos pênaltis. Autoriza o ato, rala a bola. Do defensor Isdel Chaque, mal a bola rolou, já veio o desenho do jogo. Zé Roberto pegou a bola e três uruguais a partiram, fazendo os três fotos ao mesmo tempo em cima dele. Aí Emerson, perdeu o Uruguai, vem para o ataque. Magalhães fica pedindo lá na frente, ele e Salaheta. O lançamento para Magalhães, com tranquilidade o Dida sai do gol para fazer a defesa. E o Salaheta, o destaque da seleção uruguaia, é o único, teoricamente, que pode ultrapassar o Ronaldinho na tabela dos artilheiros, porque ele tem três gols. Aí o Brasil sentindo o princípio do jogo. Alguns passes errados, Antônio Carlos chega, bota a moral, faz o toque para frente, o Juiz já paralisa, Oscar Ruiz paralisa a marca, falta que favorece a seleção brasileira. Você viu como o Uruguai, como o Magalhães é o capitão do time. Olha como ele entrou em cima do Antônio Carlos. Olha a pancada que ele já deu na perna do Antônio Carlos. Eu acho, Falcão, que botaram pimenta demais no molho desses meninos. É um time muito jovem, trouxeram máspune, discursos inflamados do Figueiredo, do Eugênio Figueiredo, presidente da Confederação Uruguaia, que nós chegamos a ver em alguns momentos. Levaram esses garotos à loucura de jogar pela pátria, pela honra da pátria. São muito jovens, talvez, com perder a cabeça. Em particular, o negativo. Vamos ver, esperar que isso não aconteça. Que o Brasil não perca a cabeça é o mais importante, não entrar no jogo do Uruguai sem deixar de pegar, de fazer a marcação forte, de procurar. Nesse lance que você falou que o Magalhães deu uma chegada no Antônio Carlos, o Antônio Carlos foi e encarou o Magalhães. Eu gosto dessa demonstração de força e determinação no início do jogo. Aí o Flávio Conceição já chega cometendo a falta. Nessa briga de artilheiros está também o Amoroso, que como o Ronaldinho, já tem quatro gols. Eu tinha gozado, eu tinha a impressão que o Rival tinha três, estava fazendo minhas contas aqui, estava nessa briga também, junto com o Salaheta. Vamos depois rememorar cada jogo. Aí falta favorecendo o time uruguaio. A falta foi cometida em cima do Salaheta. São os primeiros movimentos deste primeiro tempo, é a grande decisão da Copa América. Vale o bicampeonato para o Brasil. Salaheta. João Carlos chegou duro em cima dele. Briga pela bola, Coelho. Vantagem brasileira. Ia saindo o Cafu, por trás do Coelho comete a falta em cima do Cafu. Aí a repetição do lance. Verdade que nós já vamos aí, nos aproximando dos três minutos, o Brasil não conseguiu chegar sequer na intermediária uruguaia. Era desesperar essa marcação, pressão do time do Uruguai. Amoroso, toca de cabeça. Isso, hora de botar a bola no chão, hora de ter calma, mostrar mais categoria. Antônio Carlos. Tem Roberto Carlos para sair ali na esquerda. Tem João Carlos aqui pela direita, ele toca para João Carlos. O Uruguai marca a saída de bola do time brasileiro. João Carlos, tentativa com o Cafu. Chega dividindo. Sobra do Salaheta. Ele trabalha com o Calejas. Chegou duro também no lance do Flávio Conceição. Está aí o Vandaneiro Chemurgo, braços cruzados, tranquilo. E a repetição da falta, e a falta realmente cometida pelo Flávio Conceição em cima do Coelho. Amoroso, o Ronaldinho tem quatro gols confirmando. O rival de Salaheta tem três, eles estão na briga direta pela artilharia do campeonato. E a falta agora foi em cima do Flávio Conceição. Bom, nós temos aí três minutos e meio de jogo, mais falta do que jogo. Era de esperar que esse início do jogo sempre fosse muito de falta, de marcação em cima, e que o juiz corresse perto e não deixasse descambar. É o que está acontecendo. O Brasil vai tentar chegar pela primeira vez no ataque. Lançamento para o Ronaldinho. José Roberto chega no lance, é a sobra de Roberto Carlos. Dizendo a bola, Magalhães deu duro em cima dele, o capitão Uruguai tenta puxar lá pela direita. Recupera a posse de bola do Brasil, Antônio Carlos de novo. Flávio pediu no meio, Antônio Carlos tentou sair jogando, Magalhães é batalhador. Tomou na bola, arriscou, voltou Antônio Carlos também, foi na bola, veio o Emerson, Roberto Carlos. Por enquanto a garotada Uruguai vai dando um trabalho terrível ao time brasileiro. Passando aí dos quatro minutos, olha como eles marcam, como eles não dão espaço. A dificuldade que o Brasil tem para sair. E quando eles chegam ao meio-campo, os brasileiros lá vem falta, você vê a angústia da torcedora ali. E parece tudo uma questão de tempo, Falcão, com a sua experiência. No tipo de jogo desse, uma marcação dura demora o quê? Uns 10, 15 minutos para se assentar em campo, né? É, antes mais nada o Brasil tem que marcar duro também. O Brasil, quando o Uruguai tem a bola, tem que marcar. Vai lá, Galvão. Vamos lá com o Rivaldo, recebendo, já partindo. Abre o espaço, o Cafu pediu, ele não deu, arriscou, bateu para o gol. E aí, meteu lá no gol. Vai dar logo um susto em cima do Carine. Eu dizia, o time do Uruguai está marcando o filme. Coloca Magadiani, que normalmente é um quarto jogador de meio-campo, está jogando lá na frente, enfiado em cima do Antônio Carlos. Os dois zagueiros do Brasil, o João Carlos e o Antônio Carlos, tem que evitar esse toque lateral. Essa saída tem que ser com o Cafu, com o Roberto Carlos ou uma bola longa namorosa no Ronaldinho. E esse toque lateral facilita a marcação uruguaia. Quando a gente fala jovem do time uruguai, também não é um time de menino, não. O Carine, por exemplo, é o mais novo, tem 22. É uma geração sendo aí preparada, 23 anos, 24 anos, substituindo uma nova geração de antigos jogadores uruguais que afundaram o futebol do Uruguai, que atrás de 10 anos não vai a uma Copa do Mundo. A média de idade desse time é 22 anos e 3 meses. E o mais velho é o Bergara, que tem 27 anos. Aí você vê o lance ali em cima do Ronaldinho. E a foto está favorecendo o Brasil. Roberto Carlos faz bem a invenção para Cafu. Botou na frente, linha de fundo, olha o cruzamento, a bola passa ali à frente do Carine. De qualquer maneira chega o Picum para fazer o corte. Já é outro jogo. Você está vendo aí o Zé Roberto. A marcação uruguaia em cima dele. E o lateral para o Brasil lá com o Roberto Carlos. Costuma jogar essa bola na área. Aí o Roberto. A bola passa ali pelo Antônio Carlos. Roberto fica na marcação. Lançamento para Salaheta, esperto. Botou na frente, ele já fez 3 gols nessa Copa. Lá vem Salaheta. João Carlos na marcação da Duro. João Carlos Salaheta saiu com o mole e tudo. O bandeiro entendeu que o último toque foi do João Carlos. E por isso marca escanteio favorecendo o time uruguaio. Descanteio lá da direita. Aí vem lá na área brasileira. Capulco com tranquilidade. Chegou apertando em cima dele o limbo. Zagueiro que fez um gol. Contra o Chile. O empate de 1 a 1 que levou para os pênaltis. E dos pênaltis o Uruguai chegou. Para decidir esta Copa América com o Brasil. Vamos passando aí dos 7 minutos. É o primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e o Uruguai. A seleção brasileira aqui não para. Já viaja amanhã de noite para o México. Sábado que vem já joga contra a Alemanha. Abrindo a Copa das Confederações. No horário 2 da tarde. Horário do Brasília. Olha só o Amoroso chegando. O Carini bateu para a frente. Flávio Conceição. Para Rivaldo. Faz a fita para o meio. Vem Zé Roberto. A bola não chega no Ronaldinho. Amoroso fica por ali. O Uruguai bate de qualquer maneira para a frente. O João Carlos sobe bem. Faz o corte de cabeça. Sede o lateral. O lateral é para o Uruguai. Vamos chegando aos 8 minutos. Sendo lá como Amoroso. Saiu na marcação para cima do goleiro. O Carini. Lateral do Bergara. Aí ele recebe de volta. Bota para frente. Rivaldo ajudando a defesa. Emerson segue com a bola dominada. Tenta o toque para Zé Roberto. Toca errado. O juiz atrapalha a Rivaldo. O Rivaldo dá uma trombada no juiz. Vem Flávio Conceição. Aí Cafu. Toca toque errado. Já tem um pouquinho mais de calma no tempo de bola do time brasileiro. O Emerson. Aqui não dá para respirar. Olha como ele vem para cima. Os tratores virem para cima do jogador brasileiro. É o que tem que fazer. Tocar no companheiro mais próximo. E esse companheiro virar o jogo. Se ficasse tocando essa bola curtinha. Faz o que eles querem. Porque eles vão e no corpo. Eles matam a jogada. E roubam com facilidade. Aí você está vendo o Rivaldo. E o João Carlos ajeitando para a cobrança. Botou na frente. Ronaldinho. Daí para Cafu. Para Flávio. Para Ronaldinho. Passou Cafu. Ronaldinho saiu do primeiro. Lindo toque no meio. Para Rivaldo. Saiu do segundo. Olha o Brasil chegando. Tentou a enfiada de bola para Amoroso. A sobra ainda brasileira. Zé Roberto. Inverteu para Cafu. Tocou para Ronaldinho. Ajeitou. Foi para o chão. Pediu o pênalti. Chegou Cafu. No bate e rebate. Insiste Cafu. Sai o Uruguai com a bola. Briga Cafu por ela. O juiz paralisa. E marca a falta contra o Brasil. Arnaldo César Coelho. Quero ver esse lance aí. Não houve nada. O Ronaldinho não tinha o controle da bola. A bola quicou. Bateu no joelho dele. Quando o jogador chegou. Chegou. Chegou na bola. Só prensando com o corpo. Não houve o pênalti caracterizado. Não houve o pênalti não. Se jogar fora do campo é pênalti. Aí a falta favorecer no time Uruguai. Carini bate para frente. Subiu por lá o Zalaeta. Foi no corpo dele agora. O João Carlos. O juiz deu a falta. Aí a falta do João Carlos. E o senhor do Zalaeta. Recebe de novo o Zalaeta. Passando dos nove mãos. Chegando aos dez minutos. Aí a tabela Uruguai. A frente à área brasileira. Zalaeta é perigoso. Foi para a área também. Se jogou. Na tentativa de cavar um pênalti. O juiz mandou a seguir. Antônio Carlos bate para frente. No pique da bola. Esperta o Rivaldo. Deu o toque. Recupera para o Brasil. Não tem espaço. O esmo assim. Ele leva a vantagem. Ronaldinho partiu pelo meio. Rivaldo no meio de três. Aí ele vai ter o que fazer o que gosta. Que é driblar. Para achar o espaço. Emerson. Virou para Roberto Carlos. De primeira. Lindo. É só fazer. Driblou o goleiro. Botou na frente. Perdeu o ângulo. Jogou para fora. Chegou bonito. A seleção brasileira aos dez minutos. Que enfiada de bola. Do Roberto Carlos para o Zé Roberto. O goleiro não saiu. Ele driblou o goleiro. Perdeu o ângulo. Quando foi bater. Pintou o corte do zagueiro Uruguai. É escanteio. Essa é um tapinha de lado. Um tapa rápido para o gol. É isso. Falcão fica fazendo um gesto com a mão aqui. Como um maestro. Vem bola para a área. Já se assusta o time Uruguai. Já fica lá atrás. Roberto tenta de primeira. Faz a inversão da jogada. Ainda aproveita o time brasileiro. Vale o esforço de Ronaldinho. Tentou o lançamento para a área. O corte foi feito. O lateral é para o Brasil. Mas se soltando o time brasileiro. 11 minutos. Primeiro tempo. Candinho. Vandereiro Chimurgo. E Doutor Runco. Vale parte da comissão técnica. Falta do Coelho. Em cima do Ronaldinho. Nessa reclamar. Chegou em cima do lance lá. O Oscar Ruiz. Está uma torcida um pouco diferente. De gente que veio. Que estava, por exemplo, em Forte Iguaçu. Acompanhou a seleção. Gente que não está muito acostumada a vir no estádio. Aí fica aquela expressão sofrida. Mas é bom que as senhoras venham ao estádio. Que as crianças venham ao estádio. Lá vem Rivaldo. Lá vem o Brasil. Gira Rivaldo. Falta duro em cima dele. É o primeiro cartão amarelo. Olha como chegou rasgando. Ali por baixo. O Bergara. Não, o 20. Calheiras. Calheiras que chegou rasgando. E toma o primeiro cartão amarelo. Entrada dura em cima do Rivaldo. Correta a atitude do juiz colombiano Oscar Ruiz. O jogo estava perdendo o controle. O jogo estava havendo faltas em abundância. Muitas faltas. E com isso, esse cartão amarelo, talvez, ele possa esfriar um pouco o jogo. Falta perigosa, Lá vão. Vai se soltando a seleção brasileira. Já pressiona. Já deixa o Uruguai preso lá atrás. Tem que, claro, tomar cuidado com os contra-ataques. Mas vem bomba de Roberto Carlos aí. Não é a posição ideal para ele, mas quando ele acerta não tem distância nem lado. Lá vem Roberto. Aos 12 minutos, a barreira está muito próxima da bola. Oscar Ruiz não toma a menor providência. Partiu Roberto, perna esquerda, explodiu em cima da barreira. Em cima do Salaheta. Roberto Carlos corta bem do próprio Salaheta. Aí é lateral para a seleção do Uruguai. Globo e você, uma nova emoção a cada dia. Skol, a cerveja que desce redondo. A tentativa uruguaia. O jogo já estava paralisado. Esse lance aí estava impedindo o jogador uruguaio. Impedimento do Magalhães bem marcado. Magalhães é um jogador catimbeiro. Já foi expulso desse acalpamento. Já foi suspenso. O jogo é um jogador que provoca o juízo o tempo todo. Ele foi expulso pelo juiz brasileiro Wilson de Souza Mendonça e saiu de campo reclamando muito contra a atuação do brasileiro. E o Luxemburgo pela primeira vez sai do banco de reservas e pede para o amoroso passar um recado para o time tocar a bola. É o coque brasileiro do vento. E o Luxemburgo está certo o recado dele, Falcão. Está certo, mas não só tocar a bola. Tocar e virar jogo. O Uruguai faz dois, três em cima do jogador com a bola. O Brasil demora um pouco. Agora o Rivaldo me demorou naquela foto que o Roberto Carlos cobrou. Quatro velho em cima. Se virar o jogo, do outro lado. Tendo quatro aqui, do outro lado vai ter mais espaço. O Antônio Carlos apenas fazendo a proteção. Salaheta chegou em cima dele. e apenas tirou de meta para o Brasil. Sai de baixo e as confusões de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Você viu a repetição do lançarino. Quando o Antônio Carlos fazia a proteção, Salaheta chegava duro. Lançamento para frente absolutamente para ninguém. Quem faz o domínio lá atrás é o Lembo. Busca a saída pela direita com o Del Campo. Aí o trabalho no meio. Vespa. Ruiz marca a falta na entrada em cima do Vespa. Falta que favorece o Uruguai. O tempo vai passando. Passamos nos 14 minutos. 0 a 0 no primeiro tempo. Del Campo voltou para correr. A defesa brasileira chegou. O Emerson faz uma Copa América excepcional. Ele cometeu o erro de tomar dois cartões a mais. Ela ficou fora do jogo contra o Chico. Mas todas as partidas que jogou, jogou muito bem. Olha o Uruguai chegando. Dida! Quase que o montinho artilheiro atrapalha a vida do Dida. Ele estava absolutamente tranquilo no lance. Mas aí mostrou o reflexo e mostrou que está bem. Olha só como a bola bate estranha, como sobe. Ele foi para pegar a bola embaixo, ela subiu e já estava lá em cima. Mas de qualquer maneira chegou com perigo o time uruguaio. Antônio Carlos. Ronaldinho matou bem. Já tem dois em cima. Tocou para a rival da bola, correu demais. Aí Bergara. Flávio Conceição vem na briga. O Zé Roberto chega para rasgar. Chega mais esperto que ele, o Fleurquim. E fez um toque de lado. Aí o Fleurquim. E vai buscar a Calejas. Brasil aperta a marcação. Uruguai toca a bola. O time uruguai não é bobo, não. E vem cartão amarelo. Para Flávio Conceição. Primeiro cartão amarelo para o time brasileiro. Você está vendo ali o Zé Roberto. Está vendo a hora que o Oscar Ruiz chega para tirar o cartão amarelo. O cartão amarelo acabou sendo mostrado para o Flávio Conceição. O torcido uruguaia se manifesta. É muito grande. Repita o torcido uruguaia. Aqui no defensor do Del Chaco. Aí trabalha o time uruguaio lá atrás. Lemo. Faz a saída pelo meio. Chega bem no lance Emerson. Aí amoroso. Tocou para Rivaldo. No toque a mais acabou perdendo o lance. Lá vem contra-ataque uruguai. Esse é Coelho. Ele joga com três na frente. Olha o Coelho. Antônio Carlos. Dão uma varada no Coelho. A obra. Salaheta. Cruzamento. A bola toca. Do João Carlos. O Antônio Carlos. Dão uma pancada no Coelho por baixo. Foi fora da área. Ele tinha que dar a pênalti. Ele deu o leirinho da vantagem. Mas uma vantagem meio esquisita para o time uruguaio ali. A pancada muito forte do Antônio Carlos por baixo. Veja lá. Por outro lado. Como ele está a rasteira em cima do Coelho. Coelho, Macajanes e Salaheta. Os três são perigosos. Tem bola na área brasileira. Olha o cruzamento. Antônio Carlos descora de cabeça. E ele mesmo está jogando lá pela esquerda. Amoroso vem buscar. Voltou para o Antônio Carlos. Pisa na bola. Tem mais calma. Trabalha com o Roberto Carlos. Pode inverter aqui. Para o João Carlos. Prefere no meio. Meio na fogueira. Para o Emerson. Volta no próprio Roberto. É isso que o Brasil tem que fazer. Que dizia o Balcão. Valorizar a posse de bola. Esperar o momento certo para sair. Antônio Carlos. Lança para Rivaldo. Aí ele ajeita de cabeça. A jogada fica com o capitão Cafu. Ronaldinho lá na frente. Amoroso também. Flávio Conceição recebe. Emerson. Sempre que recebe ele no meio. Já vem um ou dois em cima dele. Flávio de novo. Aí tocando certinho. Agora o time brasileiro. Ronaldinho para Cafu. Subiu a bandeira. Subiu a bandeira do Luiz Agudelo. Agudelo. Veio ali. Uma moça ali com os dedos cruzados no desespero da torcida. Vai jogar ele junto. Essa bola do Roberto Carlos. Jogada na frente do Emerson. Afina da nossa área. O Emerson de costa para o jogador uruguai. Eu não gosto. Porque o jogador uruguai vai dar um sufoco nele. Um abafa, como se diz. Vai roubar a bola e não tem cobertura. Eu gosto de passe jogado pelas laterais do campo. Sem o risco do Uruguai dar o sufoco. É, se tomar a bola dele ali, os jogadores estão abertos. Vai na cara do gol. Isso no segundo. Ele está preocupado que já está em pé ali. Passamos dos 18 minutos. Primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para o Uruguai. Torcida uruguaia, por enquanto, de torcida, vai ganhando a brasileira. Grita, grita. A brasileira está quieta. Aí vem o time uruguai de novo. Emerson, já chega na marcação. Já chega rasgando. Já chega tomando. Já chega batendo de lado. Com a saúde que impressiona. Agora, quando ele chega no lance, chega limpo. Mas ele chega, toca a bola e deixa o corpo para o Uruguai trombar. Trombe se quiser. Aí, a expressão firme do Emerson. O Carlos vai no lance. Melhor para a Del Campo. O juiz paralisou e marcou a falta no Del Campo. Essa que você está vendo aí. Del Campo, número 17. Lateral direito em cima do Roberto Carlos. Lateral esquerdo do Brasil. E o Magalhães está catimando lá. O número 10. Esse é o Roberto. Aí ele é bom. Quando ele parte para a fim, também de 12. Mas são três. Saiu do primeiro. Já puxaram a perna dele por trás. Já puxaram a perna dele por trás. E lá vem cartão amarelo para o mês. É mais um cartão amarelo contra o Uruguai. Olha lá. Rasteira por trás e amarelo nele, né? Claro. A regra é clara. Carrinho por trás. Cartão amarelo está certo, Juiz. Não é nem carrinho. Deu uma rasteira mesmo. Deitou e passou o pé. Deu uma rasteira. O jogador quando deita. Quer cair? É. Mas é. Aí o Vivaldo marcado. O Brasil leva João Carlos, leva Antônio Carlos, Ronaldinho, o amoroso Emerson. Todos os bons de cabeça. Ronaldinho prometeu um gol de cabeça. Ele embarcar no avião hoje. Ontem, aliás. Vamos ver se ele faz. Aí o cruzamento vem bola para a área. E o Roque. Gol! É do Brasil! Brasil! Rivaldo entra na briga da artilharia. Subiu, tocou de cabeça. Não deu para carinho. Ele sai para um abraço para você ver de novo. O toque malandro do Rivaldo. Todo mundo puxando ali. João Carlos puxando Antônio Carlos. Olha como ele entra. Meio de lado na bola. Faz o toque de cabeça. O goleiro ainda trombou no Antônio Carlos. Rivaldo saiu para o abraço. Agora ele também tem quatro gols. Como Ronaldinho e como amoroso os três entram na briga da artilharia. E o Brasil vai abrindo caminho para a conquista do bicampeonato. Um para o Brasil, zero para o Uruguai. Olha como marca o time brasileiro. Flávio Conceição saiu tocando errado. Roberto Carlos com Cefal está nele. Um para o Brasil para ver de novo. É gostoso ver gol brasileiro em final de Copa América. Rivaldo de cabeça. Tinha que ter uns três metros de altura o Carine para fazer a defesa. Toque sutil do Rivaldo. Por outro ano. Essa mudança é que vem. Essa imagem vem lá do dirigível, amigo. Show de imagem para você. Rivaldo tocando de cabeça. Quarto gol de Rivaldo. Ele tem quatro. Ronaldinho tem quatro. Amoroso tem quatro. Um a zero o Brasil. Olha o Dida. Não brinca aí não, Dida. Zalaita bate para frente. O lateral. É para a seleção do Uruguai que vai tentar se mandar para o ataque. Está perdendo de um a zero. Eu estava esperando esse gol brasileiro para eu fazer uma pergunta para o Falcão. Já, já. Aí o Bergara. Se manda. Abre escola até o gol. Falcão tem pressão que o jogo agora está por cinco minutos. O Uruguai vem para cima do Brasil e tenta botar pressão. Se ele vier, não fizer. E subir inteiro para o ataque e vai abrir uma avenida para a seleção brasileira. E a preocupação, se isso acontecer, se o Uruguai vem para cima, o Brasil não pode ficar atrás. Porque aí vai ter aquela jogada alta, aquela jogada forte, aquele empurrão de idadeira e tudo pode acontecer. O Brasil tem que continuar tocando a bola com mais rapidez, jogando pelas laterais do campo, principalmente o lado de lá. Eu digo o lado de lá, onde a gente está, que é o lado do Zé Roberto e do Roberto Carlos. Esse é o jogador que é o lado que o Brasil tem mais espaço. Não pode ficar aqui atrás da equânica. Aí eles vêm para cima. Aí Roberto Carlos. Botou para correr lá na esquerda. Tentou a jogada. Olha que o Brasil marca a saída de bola também do time do Uruguai. O Zé Roberto ali em cima na marcação. Um para o Brasil, zero para o Uruguai. No Lobo e você, uma nova emoção a cada dia. Rainha Sistema. O único que interage com você. Outra vez bola favorecendo o time uruguaio. Um para o Brasil, zero para o Uruguai. 23 e 30. A torcida brasileira ainda fica silenciosa. A gente fica esperando aquele grito da torcida brasileira. Aquela grito que se empolga. Ela está meio quieta porque é jogo daquele de mexer com o coração. O torcedor brasileiro que mais festejou gols nessa Copa América. A seleção brasileira marcou agora o 15º gol. Segundo a seleção que mais fez gols foi a do México. 10 gols. E por isso o México ficou com o terceiro lugar. O tem bateu. O Chile por um 2. Olha a bola lá. A brasileira Zalaeta saiu na bola. Magalhães veio. Veio melhor. Não lance João Carlos. Flávio Conceição. Outra vez para João Carlos. Aí atrás Antônio Carlos. Ele manda que o time se mande à frente e faz o lançamento na frente para Moroso. De qualquer maneira chega na marcação ali atrás. O Lembo dá um bico. Bate no peito de Flávio Conceição. Cafu já chega na marcação de novo. Outra vez o Lembo. Aí você vê. O Cafu fazendo o corte. Já já nós vamos mostrar para você. A expressão do goleiro. Na hora que ele está tomando o gol. E depois a vibração do técnico. A seleção brasileira. A banda dele no seu goleiro. Aí a entrada mais do. Olha só o goleiro. Olha só o goleiro. A expressão dele ali. Ele indo na bola e não achando nada. Olha o rosto dele ali. E aí o Luxemburgo vai pular. A bola vai entrando. E lá o técnico brasileiro sai correndo para o campo. Vibrando com o gol brasileiro. Um para o Brasil. Um zero para o Uruguai. Quem tomou o cartão amarelo aí no Brasil? Foi o João Carlos. E o Luxemburgo chegou a dar um beijo ainda no Rivaldo. Mas ele estava com pressa para o time voltar ao campo. Foi o João Carlos, cartão amarelo. João Carlos. Cartão amarelo. O Brasil já é uma jogada que foi ensaiada exaustivamente. Os zagueiros e o Ronaldinho correm para dentro. E o Rivaldo encabeceando. Perto do bico da pequena área. Vamos ver agora o Uruguai. Olha o cruzamento. Não saiu o Diga. Antônio Carlos sobe de cabeça. São jogadas que vão surgindo. O trabalho vai ser repetido. O técnico vai começando a ter tempo para trabalhar a seleção brasileira. É a final. A decisão da Copa América. Um para o Brasil. Zero para o Uruguai. Capu toca de cabeça. Insiste o Uruguai. Botou na frente o Bergara. Rolou para o Magalhães. Tiro duro. Emerson na hora. Caçou em cima dele. Aquilo que a gente esperava. Pressão do Uruguai depois de tomar o gol. Essa é a hora certa. Ele saiu contra-ataque. O Rivaldo tenta a fita. Lembo saiu nele. A bola vem para fora e o lateral é para o Brasil. Isso aos 25 minutos do primeiro tempo. Aí o André no Chemurgo. Para Rivaldo. Falta nele. Entrada contra a Juiz. Mandou seguir. Flávio Conceição. Emerson. O Joguinho está deixando o jogo correto. Aí o Roberto Carlos. Faz a abertura lá pela esquerda. Amoroso cai para o lado. Tenta sair no meio de dois. E já pinta a falta em cima dele. Ele botou na frente no meio de dois. Fica pedindo um cartão amarelo ali. O Amoroso às vezes manda ele andar. Ele partiu para cima do Del Campo. Mas foi o Fleurkin quem chegou ali cometendo a falta. Ó o Vitor Pua. O técnico uruguaio. Aí Roberto Carlos. Faz o trabalho lá na esquerda. Vem tocando o bala do time brasileiro. Esse é Emerson. Outra vez para Zé Roberto. Bonito toque para Emerson de novo. Para Zé Roberto. Árbora cruzamento. O Rivaldo chega. Botou na frente. Bateu o Rivaldo. Bateu o Rivaldo. Bateu o Rivaldo. Bateu o Rivaldo. Veja de novo, o Zé Roberto era a categoria do Rivaldo Ajeitou, botou na frente o goleiro, olha o toque que ele deu O toque sutil, deixou o Carini falando sozinho e saiu pro abraço Rivaldo faz o segundo dele no jogo Dois para o Brasil, zero pro Uruguai, bota a frente, agora é o artilheiro da Copa O Carini saiu esperando uma pancada, ele deu um toquinho, pé esquerdo por baixo da bola Mostrou que craque é craque e sabe o que faz De novo, por outro ângulo, olha como ele deixa o lembro pra trás Olha como ele dá o toque, a bola vai mansamente dormir na rede, ele sai pro abraço Dois para o Brasil, zero pro Uruguai Vamos ver o que acontece ali, porque o João Carlos chegou duro Atingiu a cabeça do jogador uruguaio, meio que sem querer Se o juiz der cartão, ele vai ter que ser expulso Fica caído lá o Magajanes, que é cativeiro E ele deu falta a favor do Brasil A sinalização do árbitro, Arnaldo Pegou legal ali Mas a sinalização do árbitro foi falta a favor do Brasil Também não entendi por que Mas ele chegou correndo dando sinalização de falta a favor do Brasil Você explica aí, Arnaldo Ele considerou o jogo perigoso do jogador uruguaio como jogador solo Mas a sequência do lance, a forma com que o João Carlos entrou É lance pra cartão, como tinha cartão amarelo Provavelmente tem que ser expulso Mas ele é capaz de não expulsar Porque vai a... Faz uma pergunta, faz uma pergunta ali Ele não chegou pra chutar a bola, pra bater na bola Quando tiraram a bola o pé dele passou? Mas eu sei, pode chutar, mas não daquela forma É muita violência pra pouca jogada A regra não permite esse tipo de força Vamos ver o que ele vai dar ali Ele deu falta Ele deu falta contra o Uruguai O tempo todo ele deu solada no jogador Magalhães Fiquei com a linda impressão Que o João Carlos chegou pra dar um bico na bola Na solada ele tirou a bola Ele foi dividir Ele viu que o jogador vinha por cima Dizendo, vou colocar o pé por cima, eu também Mas hoje deu falta pra favor do Brasil, na realidade O que preocupa naturalmente é não entrar nesse clima do Uruguai O Brasil não pode entrar no clima do Uruguai Tentando levar o jogo Porque o Brasil é superior, tem que sair O Brasil tem que tirar os jogadores Enfrentar o Uruguai, mas com inteligência Aí Antônio Carlos bate pra frente Dois para o Brasil, zero pro Uruguai Dois gols de Rivaldo E cabe mais Estamos chegando aos 30 minutos desse primeiro tempo É o Brasil abrindo caminho pra conquista do bicampeonato da Copa América Título inédito para o futebol brasileiro E de semana que vem, sábado Tem Brasil e Alemanha Abrindo a Copa das Confedores Olha só que jogo, Brasil e Alemanha Duas da tarde, sábado que vem, horário de Brasília Direto de Guadalajara no México Vamos lá, vamos conferir, vamos trazer pra você em todo o Brasil Aí Salaheta Gira na frente da defesa brasileira No domingo começa o Campeonato Brasileiro e às 4 da tarde a Globo mostra os jogos principais É o Campeonato Brasileiro começando no próximo domingo Aqui 2 para o Brasil, 0 pro Uruguai Fica mais quieta agora a torcida do Uruguai, faz a festa a torcida brasileira Roberto Carlos bate pra frente O Ronaldinho tenta chegar no lance O Recu de bola de qualquer maneira pro Carine Amoroso vai pra cima dele Ele sai tocando com o Picum O Brasil marca a saída de bola do Zé Roberto Como já chegou, como já roubou Lá vem Rivaldo Segura o Rivaldo que eu quero ver Aí o Zé Roberto, botou pra Rivaldo Olha o cruzamento pra Amoroso A bola passa, subiu a bandeira Marquinha o impedimento de Amoroso Vamos ver o gol de novo Vamos ver a imagem do dirigir Que show Olha só como ele chega Bota na frente O goleiro vai sair Olha o toque A suavidade do toque E aí o Vanderlei do Xembuco sai pra comemorar de novo Quer ver? Tava ele comemorando Comissão técnica Todo mundo pulando pra beirada do campo Todo mundo satisfeito da vida 2 para o Brasil Olha o Vanderlei pulando Lá parece criança 2 para o Brasil 0 pro Uruguai E é só o primeiro tempo dessa decisão de Copa América Aí o Roberto Carlos que abraça Ele dá comemoração É tudo aquele lance É por enquanto só festa brasileira aqui No Defensores del Chaco E aí o Brasil se segura atrás Cafu faz o toque pra Amoroso Pra frente Aí o Lembo Flávio Conceição vai em cima dele É bom jogador o Lembo Gira deixa com o Bergara Vem Amoroso Tomou na boa Se der pro Ronaldinho Tá impedindo Esperou o tempo certo Botou na frente Rivaldo veio de trás Subiu de qualquer maneira a bandeira Do Luiz Agudelo Marcando a falta Aliás o impedimento De impedimento Arnaldo Vamos tentar ver de novo ali A impressão que me deu Que o Ronaldinho ficou na posição legal Porque ele esperou pra partir E o Rivaldo se adiantou um pouco A bola como foi na direção do Ronaldinho O juiz Bandeirinho tentou Que ele tava participando Por isso que ele paralisou A jogada com uma camisa do Rio O Rivaldo que tava adiantado É Cafu Aí a falta Aí o Cafu Toca atrás pro Antônio Carlos 32 minutos Primeiro tempo 2 para o Brasil 0 para o Uruguai 2 gols de Rivaldo Aí se transformando No artilheiro da Copa América Mas Amoroso e Ronaldinho Tão na briga O Rivaldo tem 5 gols Amoroso e Ronaldinho tem 4 O Brasil tem todas as condições E dispara uma goleada Pra cima do time Uruguai Aí o Ronaldinho Trabalha Ronaldinho Botou na frente a tabela rápida Flávio Conceição Pra Zé Roberto Amoroso tá pedindo Roberto Carlos passou Lá vem Roberto Ajeitou perna esquerda O cruzamento por baixo Pegou mal na bola O time Uruguai já não tem A facilidade pra sair Reparem só Magajanes já veio buscar A marcação já tá em cima dele Tá sufocado ali atrás Do time Uruguaio De novo Magajanes Roberto Carlos não lhe dá espaço Fleurquim trabalha pelo meio O Rivaldo fica ali comandando a marcação Inverte o time Uruguai E a bola chega pra Bergara Capitão Cafu já vai em cima dele Este é o Coelho Perdeu Adivinha pra quem? Pra Emerson Mas o juiz deu falta de Emerson Mister M O mágico mascarado Ataque em dose dupla Hoje no Fantástico Mister M O que ele vai aprontar Aí o Coelho Esse é pra Bergara 2x0 Brasil Rivaldo Rivaldo Um de cabeça Outro um golaço Num toque zutinho Roberto Carlos domina Ajeita na perna esquerda Lança bonito pra Amoroso De primeira Seria um dos lances mais lindos Da Copa América Ia girar de primeiro E botar o Ronaldinho na cara do gol Vence 2x0 E começa a jogar bonito O futebol brasileiro A seleção começa a jogar bem Aí Antônio Carlos Em cima da marcação E o lateral é para o Brasil Lá no seu próprio campo de defesa A Globo e você Uma nova emoção a cada dia Embratel Brasil via Embratel É 21 Aí Amoroso chega de novo Lindo do Brasil Amoroso Então tocar pro meio Lá atrás Pico faz o domínio Daqui a pouquinho Show do intervalo pra você Todas as atrações Que você já está acostumado Dos gols brasileiros Os melhores Os melhores momentos 2x0 Foi o placar clássico Da seleção brasileira No primeiro tempo Nessa Copa América Três vezes em cinco jogos Contra Venezuela E duas vezes contra o México Aí Flávio Conceição Chegou de bom ladrão Roubou O João Carlos Voltou pra frente Tentou O lançamento pra rival Já deixaram a perna ali Em cima Isso aqui é bonito Olha Amoroso Que legal Um chapéu curtinho Tocou de cabeça Isso aqui é bonito Esse Magalhães Vai arrumar uma confusão Já já Falcão Ele foi em cima Do João Carlos O João Carlos Que não pode entrar Não deve se cuidar Pra ele tomar Uma entrada possível Mas Com calma Com tranquilidade Não pode entrar Na catima do Uruguai Aí Roberto Carlos Toca atrás pro Diga De qualquer maneira Ele bate pra frente Amoroso nem vai na bola O corte é feito O Brasil já domina Emerson domina no peito Toca de lado Toca pra Cafu Rivaldo já abriu Ronaldinho tá ali pelo meio Emerson tenta jogar De individual A cobertura fica Sendo feita de forma correta Pelo Antônio Carlos Aí Cafu de novo Tem João Carlos Pode sair com o Roberto Carlos Do outro lado Sai Roberto O Zé Roberto pode abrir Um pouquinho pra receber Isso que acontece Ele toca no Zé Roberto Ele vem Faz a fita O Uruguai já vai Nas pernas do Zé Roberto De longe Marca a falta O Oscar Ruiz Deixa seguir Mas o Uruguai Já veio nas pernas Do Zé Roberto Olha só Ele faz o toque E já chegou O Del Campo Por baixo de carrinho Rasgando pra tomar cartão Claro Erro do juiz Lance pra cartão O juiz deu Em 25 minutos Aplicou 4 cartões amarelos Agora Tá segurando erradamente Quem continua Errou o critério Olha o Oscar Ruiz Bom hábito Nova geração dos hábitos Da América do Sul Tem apenas 29 anos Aí quem trabalha é Rivaldo Por enquanto tá desequilibrando O jogo tem dois gols Ronaldinho tentou botar na frente Rivaldo subindo cabeça Toca pra Ronaldinho A gente tá no chão No meio de 3 Gira pro lado Gira pro outro Acha o espaço Trabalha com Cafu Aí Flávio Conceição Tem que virar do outro lado Falta aqui só no final Aí eu vou dizendo Eles dão marcação Com pressão No lado do campo Tem que virar jogo Aí não tem como marcar Olha como o Brasil Joga fácil Quando vira com rapidez A bola Olha só Ó o Ronaldinho Pra rival A torcida gosta O Brasil Vem tocando O Brasil Vem chegando O Brasil Vem ganhando De 2 a 0 E cabe mais Pra cima do time Uruguaio Falaram muito De 50 Trouxeram o goleiro De 50 Por enquanto Vai dando o Brasil 2 a 0 Aí Zé Roberto Pra Roberto Carlos O toque no meio Pra Rivaldo Faz a finta Rivaldo Aí o Emerson Como o Falcão Quer ele vira o jogo Trabalha pra Cafu Vai pra cima Na marcação Gira bem Cafu Já tem Amoroso Já tocou pra Amoroso Já tentou a finta De novo Tentou Entre as pernas Do Florquim O corte foi feito E o lateral É pra Seleção Brasileira E já no primeiro tempo O Pua O técnico Uruguai Coloca todos os reservas No aquecimento Ronaldinho Tenta a finta Sai do primeiro Lance bonito Lá vai ele Encaro o segundo Sai do segundo Tenta sair do terceiro Aí abusou demais Na marcação do terceiro Que era o Lembo Ele perdeu a bola E saindo o Uruguai Trinta e sete minutos Vamos chegando a trinta e oito minutos Neste primeiro tempo Dois para o Brasil Zero para o Uruguai Dois gols de Rivaldo Em nenhum momento Tanto os jogadores Como o técnico Victor Pua Admitiram estar satisfeitos Pelo fato Da Seleção Uruguaia Chegar à final Eles sempre Enfatizaram nas entrevistas Que o importante Era disputar pelo título Não se encontrando Com as qualidades do Brasil Puxou o Brasil para a frente Vem o Zé Roberto Tentou o toque para trás Está sendo fundamental O Zé Roberto Nessa jogada lá na esquerda Falcão É no início do jogo A gente falava Jogada forte do Brasil Com o Zé Roberto E com o Roberto Castro Eles não marcam tão bem A interseção Eu marcam bem o lado do Cafu Então tem que insistir Para o lado E também ninguém Com a especialidade do Zé Roberto Vem fazer a jogada com o Cafu Olha o torcedor satisfeito Da vida Ele gritou Olha, está só começando O jogo Calma Vamos, vamos Ainda 38 minutos Do primeiro tempo O Zé Roberto Marcação Dizia o seguinte Falcão O Zé Roberto Ter sido muito tempo Lateral esquerdo Subir muito com o ponto Esquerdo E ter habilidade Ele se entende bem Com o Roberto Sim, passa o Roberto Ele fica Às vezes ele vai As duas fazem jogada forte A hora que o Rivaldo Cair por lá também Vai ficar mais engraçado ainda Porque são três jogadores habilidosos O Uruguai vai ter que determinar Mais jogadores Para a marcação Vai abrir do outro lado Estamos chegando Aos 39 minutos 2 para o Brasil 0 para o Uruguai 2 de 1 de Rivaldo Magajanes vai buscar Antônio Carlos Ajeita no peito Roberto Carlos Dá um tapa para trás Aí João Carlos Fica livre Deixa para Cafu O capitão brasileiro Olha Ronaldinho lá na frente Está em posição de receber Se mexeu o Ronaldinho Ele prefere sair Com o Flávio Conceição Aí para o João Aí complicou Bota atrás para o Dida Vai ter que bater para a frente De qualquer maneira Na frente do Salaheta Ele dá um chutão Amoroso Toca bem de cabeça Ronaldinho Para o Rivaldo Para o Ronaldinho De novo Pegou no pico Da chuteira do Picun É o lance Olha o João Carlos Pegou no peito Ajeitou no peito Moral do João Carlos Aí o Cafu E o Rivaldo está desequilibrando O jogo A invenção de jogada Que ele faz Já botou para o Zé Roberto O Roberto já vai passar por lá Aí os dois se entendem Ele quer alcanhar Para o Roberto Já vai botar no Zé Roberto Já voltou no Zé Roberto Lá vem o Brasil Olha o cruzamento Bola na área Saindo com o Carini Para fazer a defesa Clube você Uma nova emoção A cada dia Suquita Quem bebe Suquita Não engorda em qualquer coisa Antônio Carlos Já chega para fazer o corte Olha o João Olha o João Ali atrás O time uruguaio 2 a 0 Brasil Brasil vem chegando Brasil vem em busca Do terceiro gol E nós vamos chegando Aos 40 minutos Deste primeiro tempo Lá de cima Da imagem do dirigível O cruzamento do Zé Roberto E outra lida O jogador do Zé Roberto E Roberto Carlos E a saída do Carini Fazendo a defesa Acabada no meio Campo do time uruguaio Aí o Brasil Dá um pouco de espaço Quebra um pouco O ritmo do jogo Deixa que os uruguaios Toca a bola Florentinho Magadranes Mas atrás com o Bespa Aí o Ronaldinho Já vai na marcação Rivaldo já vem Já tomou Tem amoroso Tem Ronaldinho 3 contra 3 Lá vem Rivaldo Para Ronaldinho A bola abriu demais Ele tem Rivaldo Pelo meio Lá vai Ronaldinho Tanto cruzamento Carinha A tentativa Era de cruzamento Para Moroso Abriu demais Quando saiu o passe De Rivaldo Para Ronaldinho Mas os 3 Partindo em velocidade É para dar desespero Em qualquer time do mundo Rivaldo Bergara saiu Pegou o pé direito De Rivaldo A bola De Rivaldo É só tiro de meta Globo e você Uma nova emoção A cada dia Itaú Card O único Que tem um Itaú De vantagens Aí o Rivaldo Da fera Do jogo Com dois gols Marcados Se pulando Para a artilharia Aí os uruguaios Tentam sair Zé Roberto Chega Emerson Falha Melhor Para Magalhães Flávio Conceição Já está em cima Quem domina É Coelho Bergara Vem puxando Uruguai Para a frente Gosto Quando eles Vêm bem Para a frente Vem para o ataque Aí deixou lá atrás Tudo aberto Para Mouros Ronaldinho E para Rivaldo Então vem os uruguaios Vem subindo Com Vespa Abrindo na direita Até o campo Cruzamento Flávio Conceição Chega Faz o corte De cabeça O lateral É para o Uruguai Vamos já Aos 43 minutos Deste primeiro tempo Lari o Dida Tranquilidade Lari o Dida No gol brasileiro Já pegou até Dois pênaltis Nessa Copa América Um 10 Com a Argentina Fundamental Brasil ganhou 2 a 1 Final do jogo Se parte Por empate A decisão Seria para os pênaltis Aí já Ela foi bater Ele Caiu certo Já tinha Defender Um pênalti Também No jogo anterior Contra o Chile Contava 1 a 0 Também seria Doce de empate Dois para o Brasil Zero para o Uruguai Dida é o único Que participou O tempo todo De todas as partidas Vem com a área brasileira São 5 uruguaios Eles são perigosos O Maurício que partiu Para a bola Pegaram ele no meio Do caminho O juiz não deu Olha o Uruguai chegando João Carlos A bola Batida Tá legal Os metros dele É o seguinte A maior parte Da torcida brasileira Que aqui está É formada de famílias Que vieram principalmente Do oeste do Paraná Que estavam acompanhando A seleção brasileira Não teve nenhum problema Em nenhum jogo Dessa Copa América Grande parte da torcida É da torcida uruguaia É daquela torcida que traz Faixa de torcida organizada Barra brava Aquele pessoal que devia estar preso Que não devia estar em estádio de futebol Eles criam problemas seríssimos Em jogos do Uruguai E quando vem Aí vem a imagem do dirigível Você vê que ele bate a bola Olha lá Como o rádio O rádio pega nas costas Do Dido ali É a torcida que também está Então a diferença é muito clara E muito nítida Da espécie de torcedor Que está aqui torcendo Para o Brasil E da espécie de torcedor Que está aqui torcendo Para o Brasil Não que não temos famílias uruguais Claro Mas é que boa parte Da barra brava está aqui E boa parte dela Está ali atrás Do gol do Dido E essa nunca soube se comportar Não é hoje Que vai saber se comportar É a barra brava Que é a barra pesada É O jogo fica paralisado Vamos para 46 minutos Vamos ver o acréscimo Que vai dar O senhor Oscar Ruiz E olha amigo Que eles se preocuparam Que fizeram um alambrado Altíssimo Atrás dos gols aqui Que não existia antes Aqui neste estádio O baldo bate de longe E devolve a posse de bola Para o time do Uruguai Mesmo assim Conseguiu o Uruguai Jogar por cima Ali do alambrado E atingiu o Dido Um minuto apenas E a crença Aí está brincando Com tudo que aconteceu No primeiro tempo Com mais dessa interrupção Não deu um minuto Oscar Ruiz Ele quer confusão Salanheta Linha de fundo Cruzamento Roberto Carlos Lá vem o Dida Subiu O Dida E pegou O jeito que cai Vão terminar No primeiro tempo O Uruguai começou a chegar É o Brasil Terminou o jogo Terminou já Deve ter um minuto E com um minuto mesmo Acabou Não deu mais nada O último lance Foi a defesa do Dida Final do primeiro tempo Dois para a seleção brasileira O Rivaldo Discute ali com o Del Campo Conversa também Com o número 20 Em Calejas Dois para o Brasil Zero para o Uruguai O Brasil precisa ter Acima de tudo Mauro Naves Calma Aí o dirigível Mostrando a linda imagem Do defensor de Del Chaco Mauro Naves O Xemburgo Você veio a campo Falar o que com os jogadores Não Para aguentar Eles estão querendo provocar Então não é aguentar Na provocação dele Ver os jogadores Entrarem aqui com calma Aí portanto O Vandaneiro Xemburgo Ele teve a preocupação Correta De sair junto Com os jogadores ali Ele esperou Para sair junto Com os jogadores Para evitar Já que tem que sair Pelo mesmo túnel Para evitar Qualquer tipo De provocação Do jogador uruguaio Em relação Ao jogador brasileiro Que é o que estava acontecendo No finalzinho Deste primeiro tempo Começa o show De intervalo Para você Dois para o Brasil Zero para o Uruguai De novo a imagem Do dirigível Bonita a imagem Do defensores Del Chaco Nós vamos sair Dessa imagem bonita De Globo Voltamos Os times vão voltando A campo Hoje nós tivemos A vitória No futebol de areia Em Figueira da Foz O Brasil ganhou Da morte súbita De 4 a 3 Batalha em 3 a 3 De Portugal Um grande jogo Uma grande vitória brasileira O vôlei brasileiro Ficou com a medalha de bronze Na liga mundial da Itália De 3 a 1 O jogo vai recomeçar Aqui no segundo tempo O panal do César Coelho Foi bem arbitragem no primeiro tempo Foi bem porque ele deu um conserto de apito Apitou tudo Mostrou 4 cartões amarelos Um conserto de apito Que é apitar demais Para truncar o jogo Segurar o jogo Se não descamba 4 cartões amarelos Está bem hoje Está bem né Jogo complicado Quero ver o segundo tempo Vai ser pior em Magalhães é catimbeiro Esse é catimbeiro Vamos lá Os times estão em campo Vamos ao espetáculo Do jogo no segundo tempo É o espetáculo do futebol Que a Globo sempre mostra pra você Sábado tem mais Brasil A partir das 2 da tarde Horário oficial brasileiro Horário de Brasília Brasil e Alemanha Abrindo a Copa das Confederações Na chave brasileira Ainda estão Nova Zelândia e Estados Unidos Campeonato do México Reúne os vencedores Os campeões Das várias confederações Espalhadas pelo mundo Vai autorizar o ato Recomeça o jogo no segundo tempo 2 para o Brasil 0 para o Uruguai É o Brasil atrás do título da Copa América No bicampeonato da Copa América Vamos lá Brasil Mexeu o Brasil Marnaves Então como faz normalmente O Luxemburgo manteve o time do primeiro tempo E o Uruguai Roberto Tomé O Uruguai mexeu Técnico Victor Pua Tirou de campo Camisa 8 Vespa Para a entrada Do atacante Dagoste Camisa número 21 Camisa número 21 É Pacheco, não é? Pacheco Dagoste 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 Número 21 Portanto no time uruguaio Bota mais um atacante O Victor Pua Da que o Brasil vence por 2 a 0 Já tem cobrança de lateral Aí a seleção brasileira Roberto Carlos vai jogar para a área Ele preferiu trabalhar para Ronaldinho Pode voltar no Roberto Aí Ronaldinho Cruzamento para o meio Zé Roberto Vem Flávio Conceição Tenta o toque para Zé Roberto Emerson toca de cabeça Brigou pela bola moroso A sobra lá atrás É do Lembo 4 Já marcava a falta Do jogador brasileiro E o lance favorece a seleção do Uruguai 45 minutos Separando o futebol brasileiro De um título inédito Uma questão de honra para esse grupo Para a nova comissão técnica Comando o Wanderlei no Xemuga Ele considera o título um aval Para a sequência do trabalho Lá vem o Ronaldinho Faz esse, Ronaldinho! É do Brasil! 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 Ronaldinho no lançamento precioso de Rivaldo Explodiu a bomba na perna esquerda Esse é o Ronaldinho O carinho do time com o Ronaldinho Que sabe a luta do Ronaldinho A força que ele está fazendo E quem está por aqui Está vendo a força que ele está fazendo Se aplicando nos treinos Tentando voltar a ser o fenômeno Bateu de esquerda Saiu para a comemoração O avião decolou de novo Ronaldinho de perna esquerda Que lançamento do Rivaldo E vai! O avião decolou Abriu os braços Abriu as asas E saiu para a comemoração O Ronaldinho Esse é o Ronaldinho Falcão A explosão A velocidade A pancada firme Mas que lançamento do Rivaldo O Rivaldo está estourando O Rivaldo está jogando muito Nesse jogo E vinha bem na Copa América também Mas essa bola Repara o tapa que ele deu no Ronaldo Na hora certa O time do Uruguai Nem teve tempo de fazer Ele teve impedimento Tentaram fazer Mas o Rivaldo Deu o toque na hora certa E aí não deu nada Então aí o Rivaldo Conseguiu essa bola maravilhosa E o Ronaldinho encheu a bola de pesquinha Aí o Luxemburgo sai de novo Para a comemoração Não deu nem tempo Para ver quem pulou Na frente dele Dando um soco no ar Alguém também Da comissão técnica É uma vitória marcante Por enquanto No futebol brasileiro 3 para o Brasil 0 para o Uruguai Está só começando O segundo tempo Aí amoroso Faz o toque de lado Tenta o lançamento Para frente O Ronaldinho não foi Ele reclama Aliás Ele reclama dele mesmo Agradece Isso se justifica Com o amoroso Porque ele não partiu Para a bola Ele não viu O amoroso Impressionante A visão do jogo Que ele tem O Alcão está fazendo Sinal exatamente Isso aqui A facilidade Com que a bola chegue Ele já dá sequência Na jogada Que não fez agora Muita velocidade Ele viu já o Ronaldinho Na frente O Ronaldinho achou Que ele não fosse ver O Ronaldinho Mas ele viu Olha o Rivaldo De novo Faz a proteção Da jogada Dois de Rivaldo O de Ronaldinho Os dois estão dividindo Na artilharia da Copa América Bonito se o amoroso Fizesse um dele também Agora os três Ficassem mal com cinco Aí seriam três artilheiros Brasileiros Cada um com cinco gols Na Copa América Difícil de acontecer não Aí o Emerson Sai daí Oscar Ruiz Atrapalhou o jogo Rivaldo Sai do meio de dois De três Está acabando com o jogo Resolveu os traçalhar Com o jogo O Rivaldo Partiu O Salaheta A falta cometida Os uruguaios Ficam pedindo o cartão E se ele tivesse dado O cartão Teria que ser o vermelho Porque já tem cartão amarelo O João Carlos Então ele dá uma aliviada Ali no João Carlos Mas o João Carlos Tem que ficar de olho Ele está devendo Daqui a pouco Vai ser expulso Menos de cinco minutos Ainda no segundo tempo Três para o Brasil Zero para o Uruguai João Carlos Saiu para um monta E um toco errado Flávio Conceição Salaheta Cafui vai na marcação Já está ali na frente Do Salaheta Ele tenta o cruzamento Serroberto Pequenino Mesmo assim faz o corte Ronaldinho Dá de vinho para cima O time está jogando Com muita vontade Todo ele unido Aí vem Ronaldinho Faz o toque bonito Para a rival Que bonito Para Moroso Está bonito Está bonito Botou para a corre Moroso Olhou Ronaldinho atrás Terrivaldo Rolou para o Rivaldo Olha o Brasil chegando Pé direito Bateu para fora É show De bola No segundo tempo Toca daqui Que eu toco Dali Corre você por lá Que eu venho por aqui Tome bola E tome chocolate Para cima do Uruguai Três para o Brasil Zero para o Uruguai E está bonito E é a primeira vez Que a gente vê Os três jogadores Da frente Amoroso Ronaldinho e Rivaldo Procurando-se entre eles Tocando a bola Procurando uma tabela Três jogadores Com talento Amoroso Ronaldinho e Rivaldo Se conseguirem se achar Dentro do campo Fica complicado Para a defesa adversária E lá vem a marcação brasileira Quem domina ali É o Picum A sobra Já do Ronaldinho Já vai para cima Três na marcação Abriu o espaço O bateu Fez a defesa Outra vez Carine Ia tentando Chegar ao quarto O Ronaldinho Ficou sentindo ali Sentindo Porque na hora Que ele bateu Calçaram ali O pé direito Do Ronaldinho Três para o Brasil Zero para o Uruguai São seis minutos Neste segundo tempo Antônio Carlos Sai Domina Adianta de mais Uruguai insiste Valente Sempre vai ser valente O time uruguaio João Carlos Sai o capitão Cafu Tocou lá atrás Para o Dida Sem brincadeira O Dida joga sério Não tem gracinha Ela chega e ele bate Domina o Bergara Vem para cima O time uruguaio 3 a 0 Brasil O Emerson é quem domina Aí o Rivaldo Amoroso já parte Saiu do impedimento O Rivaldo abusou Já quis fazer graça Já quis trocar de letra Daqui a pouco Nós vamos ver O terceiro gol Brasileiro O gol do Ronaldinho É feado o Rivaldo Da imagem do dirigível É sempre bonita Lá vem o Bergara O Uruguai Vem todo para o ataque Cafu chega na marcação Aperta a marcação Ali o Cafu Dá tudo em cima Do Bergara Insiste o Cafu Faz um toque por baixo Olha lá É feada de bola Do Rivaldo Olha o Ronaldinho Partiu na velocidade Ganhou na velocidade Deu dois piques A bola Bomba na perna esquerda O Uruguai está no ataque Olha o Ronaldinho O Brasil já recuperou A posse de bola O trigésimo sexto gol Do Ronaldinho 55 jogos pela seleção Ele coincidentemente Fez cinco Na última Copa América O Zé Roberto Tocou para Amoroso O Rivaldo pediu pelo meio Amoroso sai do primeiro Tenta sair do segundo Insiste Amoroso Recupera o toque esperto Com o Zé Roberto Partiu na esquerda Ronaldinho Gira o corpo Olhou para Amoroso Tocou para ele Voltou no Ronaldinho E a bola vem de um lado Para o outro Toca daqui Toca da linha A defesa O Uruguai já não sabe Mais por onde marcar João Carlos Escorra de cabeça Está gostando Falcão? Estou Gosto do futebol bem jogado E de velocidade Dois toques na bola Que é o que o Brasil está fazendo Tem que tomar cuidado Só para não exagerar No toquinho Porque de repente O Uruguai pode chegar Acho O time do Uruguai Também não vai chegar mais Que sente a superioridade Do time brasileiro E o Cafu Tocou de lado ali Para que seja atendido Olha como ele Mas ele torceu O pé feio Estou falando que a Globo Traz todas as imagens para você Sozinho Ele foi no lance ali Pisou no buraco E torceu Tornozão direito Levou um grito do Cafu Para a lateral esquerda O Bergara Ela ficou sentido Posso não ser tão sério Foi o Coelho Foi o Coelho Número 7 Foi o Coelho Número 7 Então o Uruguai Devolve a posse de bola Para a seleção brasileira E são os 8 minutos Vamos chegando aos 8 e 30 Então neste segundo tempo 3 para o Brasil 0 para o Uruguai Antônio Carlos Disse que é um lançamento Para Moroso Aí já quis abusar Agora começa o preciosismo Então se ele começa a ficar fácil Aí começa a querer jogar Sempre bonito Mas a torcida gosta Do futebol bonito Aí o Bergara Bota para frente Cafu Limita Faz o lance Toca por cima Vem na vontade Recupera O juiz paralisa Marcou a falta de Cafu Aí o torcedor brasileiro Eles vêm iguais Botam o uniforme Vem bacana Vem para assistir o jogo Vem para curtir o jogo Vem para ver com alegria O futebol Não vem para brigar Não vem para dar pancada Em ninguém em campo Que extensiva de exemplo Para o campeonato brasileiro Que está para aí Para começar Que às vezes a gente Vem cenas tão lamentáveis Aí o Rivaldo Bota na frente Para Zé Roberto Ele já saiu da bola E o Uruguai Já foi no corpo Do Zé Roberto E o Ruiz Está paralisando o lance Olha lá Copa América Olha lá O Brasil Em busca do bicampeonato Título inédito Por cinco vezes Conquistou Esse título Mas pela primeira vez Tem a chance De um bicampeonato Conquistas em sequência O juiz do jogador Dá nem falta Entendeu O choque como normal O Roberto Carlos Vai para a cobrança Do lateral Trabalha lá atrás Com o Antônio Carlos Esse lançamento Que dificilmente Vende alguma coisa Não é falta Há cem anos Que se joga futebol E dificilmente O lançamento De um chutão Desse pro zagueiro Vende alguma coisa Aí o Magalhães É o problema É o problema Que o Antônio Carlos Olhou e esperou Ninguém saiu Para receber Que o problema De quem está Sem a bola Tem que aparecer Para que o zagueiro Ande o chutão Ninguém apareceu Aí o Cafu Aí ele fica prendendo Exatamente Para não dar um chutão Para frente Trabalha a batera direita Com o Moroso E buscar o Emerson Pelo meio O toque sai muito forçado O Brasil O Cafu já partiu O Rivaldo já vem pelo meio O Ronaldinho também Era o cruzamento A chance brasileira Perdeu Flávio Conceição E ele bate bem Na bola O cruzamento do Cafu Era para o Rivaldo Que vier ali no meio E sobrou para o Flávio Conceição Saiu um chute forte Uma pancada Mas a bola subiu demais Olha para o outro ângulo Teve tudo Flávio A bola certinha para ele bater Ela subiu demais Seria o quarto gol brasileiro O Globo e você Uma nova emoção a cada dia Skol A cerveja Que desce redondo É o Luxemburgo Orientando O time da seleção brasileira Que já fez um gol Já deu quatro chutes A tornação No tempo O Uruguai não deu nenhum E foi feita agora há pouco A segunda substituição Na equipe do Uruguai Entrou o atacante Canhoto Alves Camisa 11 Para a saída de Coelho Camisa 7 E saiu machucado Portanto Alves No lugar do Coelho Saiu Alves No lugar do Coelho Foi aquele que torceu A tornação Naquele lance Que você viu Quando ele tomou o dredo No cabelo Por isso mesmo Luxemburgo Foi a beira do campo Pragui Estava entrando O atacante E mudou A marcação No lugar Mais filha Tinha entrado aí O Dagoste E agora entrou O Alves Vamos ver o gol brasileiro Da Capoc Por outro ângulo De novo Aí o amoroso Botou pra correr O Cafu Não deu pra chegar Vamos lá Vamos ver Olha a câmera Fechada do Vivaldo Aí a câmera Sai atrás da bola Aí pega o Ronaldinho Deu pra ver agora Não tinha dúvida ainda Mas nesse lance Deu pra ver Que o quarto zagueiro O lance Pra não cometer O pênalti O campo ficou curto Saiu com bola E tudo Uruguai O Flávio Conceição Fica meio que Destuando do resto Do time aí Falcão E ele que é um jogador Sempre muito efetivo É um jogador É um jogador Que tecnicamente é bom Ele não está bem Nessa Copa América Ele está ficando Comparado Tem dificuldade De acertar o passo Tem dificuldade Compõe bem Com essa marcação Mas na hora que ele tem a bola Ele realmente tem que mostrar A dificuldade Ele diz que não está bem Fisicamente Ele pediu ao Luxemburgo Para não ir ao México Na Copa das Confederações Mas não foi liberado Pelo PEC É, tá sempre Não está bem Mesmo que deve ir, né Como o Ronaldinho Deu ele aí O grande erro do Ronaldinho Ter saído Da Copa das Confederações Ele ia ter mais 14 dias Pra treinar sério Pra seleção Fazer mais 5 jogos E aí Entrar em ponto de bala Realmente No início do campeonato italiano O que está faltando Pra ele É treino e ritmo Perdeu peso Na seleção Tá aí Voltando a voar A pessoa Trabalha com esse grupo Trabalhando sério E mais 5 jogos E aí sim Aí que o avião Ia decolar Mas ele está bem Nesse jogo Ele tem Ter dificuldades Na Copa América Tem as vezes Dificuldades Tempo de bola Não é o Ronaldinho Que nós esperamos Não é o Que está dando O potencial Que ele pode dar E é um jogador Que todo o Brasil E a Inter de Milão Tem esperança Que ele estoura No próximo ano Aí Antônio Carlos Sai bem do meio de dois De três Insiste Antônio Carlos Briga pela bola Virou atacante Foi puxado Sentiu uma pancada No rosto ali Quando caiu Sentiu uma pancada No rosto ali No dente Vamos ver o que foi o lance Ele cai Foi segundo Na ponta da chuteira Do jogador uruguai É a terceira pancada É a terceira pancada No rosto Nessa Copa América Que o Antônio Carlos Toma Toma uma na testa Não, não foi na Copa América Não, que a primeira Foi no jogo contra Letônia Contra Letônia Dias antes de começar A Copa América Em Curitiba Ele pegou uma solada Na testa Depois de uma pancada No nariz E agora na boca Aí o Brasil Já tocou a bola Para a Emerson Insiste o Brasil Vai tentar chegar Rivaldo bateu Para o gol Carini Que é bom goleiro Faz a defesa Os jogadores reservas Aproximando dos 15 minutos Diga lá Os jogadores reservas Todos no aquecimento Mas por ordem Do preparador físico E não de Luxemburgo A gente está muito frio O Luxemburgo normalmente Coloca o jogador No aquecimento Um pouco mais tarde Nós estamos com 15 minutos Eles devem ter se entendido Ali o Melo No Luxemburgo Ele está correto Colocar no aquecimento agora São 15 minutos O jogador aquece 10 Mas 25 Está pronto para entrar Se o Banderley quiser Roberto Carlos Bate na bola por baixo Vamos com 15 minutos E está no segundo tempo 3 para o Brasil 0 para o Uruguai É o Brasil conquistando O bicampeonato da Copa América Joga sério Roberto Carlos Bate na bola Bate de lado Sede de novo o lateral Aí perto do Boato O reserva perto de fazer Fiquei mais afastados um pouco Não tem muito espaço aqui Aí o cruzamento O tinta sai do gol Para fazer a defesa O estado foi todo reformado Preparado para a Copa América Está bem melhor realmente Mas tem pouco espaço Em volta do campo Aí sai tocando O time do Uruguai Pelo meio Salva ali é para quem domina E quis arriscar o chute O remédio chapava em cima dele ali Está tormentando a vida dele Zé Roberto Outro bom ladrão de bola Insiste o time do Uruguai Magalhães arriscou Para a esquerda Bateu Dinda com firmeza Com a firmeza Que ele demonstrou Em toda a Copa América Aplaudido por toda A torcida brasileira Presente aqui no estádio A defesa é difícil Que a bola pegou no chão Antes de chegar Bastou um chute A gol Para a torcida do Uruguai Voltar a gritar Ele não para não Emerson Toca de cabeça Com consciência Busca jogo Com o Zé Roberto Aqui na esquerda Amoroso também abre Tocou para Rivaldo Passou Roberto Carlos Rivaldo prende Aí o Emerson Bola recuada Lá atrás para o Dida Sai jogando Com o Antônio Carlos Zé Roberto Bom toque para Rivaldo Cafu partiu lá na direita Ele faz a abertura Para Cafu Lá vem Cafu Só tem um na marcação Flávio Conceição Encosta Tem Rivaldo Outra vez pelo meio Tocou para Rivaldo A bola subiu Ele já ajeitou Com carinho no chão Olhou outra vez Para Cafu Gira o corpo Fica pedindo Ronaldinho Toca para Ronaldinho Botou no Rivaldo Botou no Ronaldinho Botou no Rivaldo No chão Rivaldo O juiz disse que não Houve falta Mas a tabela foi bonita Eles apareceram Os dois para o jogo Rivaldo e Ronaldinho Aí Cafu de novo Protege bem a bola O Zé Roberto Toca atrás Paca a bola Valoriza A posse de bola O time brasileiro A galera gosta Gritolé O Brasil Toca o Brasil Vence por 3 a 0 Roberto Carlos Olha a galera gritando Aí Rivaldo O lançamento A tentativa de inversão De jogada Ele abusou Era muito longo O passe para Cafu Já recupera A posse de bola O Brasil A gente está bonito No peito A gente olha Com carinho Emerson Rivaldo Roberto Carlos Para Emerson Para Rivaldo Joga bonito O Brasil Rivaldo tenta Fim para o toque Mas Ronaldinho Se desesperou Com ele agora Agora o Ronaldinho Se desesperou E o Amoroso também Porque os dois Entravam um por cada lado E o Rivaldo Partiu com ela dominada Lá vem o Uruguai Bola na área Marcação João Carlos Por baixo Chega bem No lance Sério E senteio Três Para o Brasil Zero Para o Uruguai Aí o Alves Que entrou Nesse segundo tempo Era o Flávio Conceição Chegou muito bem Na cobertura Ali Para fazer o toque E se deranteio Olha o menino O torcedor brasileiro Aí feliz da vida Embora o Nardo Dida Sobem seis Uruguaios Dida foi lá Tranquilo Para fazer a defesa Ameaçou E já lançou Já ligou Aqui na frente Para Moroso Ele só tirou o corpo Para que a bola Passasse A tentativa Que chegasse É o Emerson No meio do caminho A falta Em cima do Moroso Fica sentindo Ali a pancada Nas costas Na briga pela artilharia Rivaldo tem cinco gols Ronaldinho tem cinco gols E Amoroso tem quatro E o Brasil vai vencendo O Uruguai por três a zero Não tem pressa Antônio Carlos Malandro Deixa a cobrança Para Roberto Carlos Descola o lançamento Para Ronaldinho Botou na frente Sai do goleiro O goleiro foi do corpo Pediu o pênalti O time brasileiro Driblou para o lado Mas que domínio Que teve Quando botou na frente Se sai para a esquerda Vai na cara do gol Aí o Uruguai Sai do Brasil Marcando a saída de bola Está me agradando Muito isso Falcão Vê se por três a zero Está a hora Como está mordendo Marcando a saída de bola E tem que ser isso Futebol moderno É marcação Compactar o campo Encostar as divisões Do campo Dos jogadores Para que eles possam Ter uma recuperação rápida Já está no campo Do adversário Para tipo contratar Ajeita no peito Para recuperação Veio bem no lance O Alves Deixou a perna No meio do caminho O Zé Roberto O Ruiz marca a falta Vamos ver se foi ou não foi Olha aí Confirma a 9 O goleiro saiu para o lado esquerdo A perna dele ficou paradinho O Ronaldo que se chocou Com a perna dele Lá vem o Uruguai Tabela perigosa Magajanes Deu de bico E o Antônio Carlos Partiu para o senhor Magajanes Porque o Antônio Carlos Foi na bola E esse Magajanes Deixou a sola da chuteira Esse é complicado Esse Magajanes Olha a repetição A bola adianta Olha só como ele foi O Antônio Carlos Já meio travando Assim de cima para baixo E o Antônio Carlos Assumiu a postura De xerife Da defesa brasileira Isso é bom Falcão É bom Eu já tinha feito Logo no início do jogo Com o mesmo Magajanes Ele se impôs também Com ele Depois com o Coelho Exatamente isso Ele não precisa brigar Com o Niguinho É só mostrar para o adversário Que você também está no campo Se tiver que jogar Vamos jogar Mas se tiver que jogar Mais duro Também vamos jogar Basta fazer isso Ele não precisa dar pancada Em ninguém O Carlos está jogando errado Se recupera bem Vem na bola No meio Namoroso 3 para o Brasil 0 para o Uruguai O time brasileiro Quero o quarto gol Toque para a rival No tenta a tabela de volta Chega para fazer O corte picu Os Uruguais Começam a se soltar Um pouquinho mais Depois que tomaram O terceiro gol Magajanes Bota para a frente Zalaeta Bateu Bateu em cima Do Antônio Carlos Aí chega para Roberto Carlos Antônio Carlos Na defesa Dos Carlos João Carlos Antônio Carlos E Roberto Carlos Aí o Cafu Flávio Conceição Mais atrás Antônio Carlos Lançamento Na frente Para Cafu Dois na marcação Em cima Deiro O quarto do Uruguai E o lateral E o lateral Vai para o Brasil Passamos de 21 Vamos chegando A 22 minutos É o segundo tempo É o Brasil Chegando ao título Da Copa América O bicampeonato Da Copa América 3 a 0 Em cima do Uruguai Aí Zé Roberto Trabalha Zé Roberto Já vai trabalhar Com Roberto Carlos Funciona a meia Na esquina brasileira Roberto Outra vez para Zé Roberto Recebeu Roberto Carlos Linha de fundo Fez o cruzamento Puxa para trás Essa bola saiu muito forte Como os dois se entendem Lá vem o Brasil De novo com o Cafu Para Rivaldo Abre o espaço Vai para o chão Pediu a falta O juiz é bom Não deu a falta O Uruguai tenta sair Pelo meio O Brasil Já vai para a recuperação Da posse de bola Flávio Conceição Já chega na marcação Bate muito forte Na bola do Uruguai Ela vai pela linha de lado É lateral apenas Para o Brasil No campo de defesa Globo e você Uma nova emoção A cada dia Rainha System O único que interage Com você Tocou para Moroso Olhou o Ronaldinho Lançamento para ele Domina o Ronaldinho Está bem no jogo Bem atrás Para Rivaldo Tem o Ronaldinho passando Prendeu a bola Puxou na perna esquerda Pintou o corte por baixo O lateral é para o Brasil A menina bota ali O gorro Traz a máquina A criança no colo do pai Bonita Linda a torcida brasileira Nessa Copa América E o Brasil tocando Rivaldo nem foi na bola Para não arriscar Tomar uma pancada Quem recebe ali Pelo meio É Calejas Este é Del Campo Lançamento para a frente Antônio Carlos Acabou com a festa Outra vez Del Campo Zalaeta Lá vem Roberto Carlos Fica no chão Antônio Carlos Sai jogando bonito O juiz já tinha marcado a falta Aí Roberto Carlos Como chega no lance Com o Alves Tomou uma pancada Ali por baixo Sentiu O Roberto Carlos A dobrança de falta Fica mesmo ali Para o Roberto O Brasil evidentemente Não tem pressa 24 minutos Vai vencendo por 3 a 0 Cada minuto que passa É mais um aliado Do Brasil Nessa conquista Do bicampeonato Da Copa América E pode vir com Seis vitórias consecutivas E uma Marcante Até aqui Essa vitória Contra o Uruguai Com 3 a 0 E jogando bem E lá vem o Brasil E lá vem o Brasil Na pela direita Com o Cafu Faz o domínio O campo ficou curto Estreitou para ele A bola saiu O lateral é do Uruguai Sai de baixo As confusões De uma família Que é um escândalo Hoje Depois do Fantástico Contra o time Uruguai O recuo de bola de cabeça O Dida pode então Pecar com as mãos Está saindo jogando bem Com as mãos O Dida Estou lá no meio Com o Rivaldo É quase que ligar Um contra-ataque Partiu o rival Do lançamento Para Ronaldinho Para a Rivaldo Ele já sabia Que estava impedido O Bandeira Não deu não Ele estava impedido Do outro lado O Celestino Galvan Não deu o impedimento Ele parou Porque sentiu Que estava impedido Mas o Galvan foi inteligente Que seguiu o jogo A bola foi para o goleiro É lei da vantagem Aí o Magalhães Faz um trabalho Com o Bergara E talvez o capitão Magalhães O Cid Uruguai Insiste em incentivar O time 3 a 0 O Brasil O Zé Roberto De qualquer maneira Dá um chutão Para frente Lembo Escorro de cabeça Aí o Florquinho Para o Magalhães Ele volta A posição original Dele Que era o meio campo Depois que entraram Os atacantes Da Goste E Alves Exatamente o Da Goste Que vem tocando Já tomou a pancada Ali pelo meio O Emerson Já chegou cheio De saúde De novo Olha como ele Vem para cima Ali Tropeçou na bola E fez a falta No Da Goste Fica no chão O Da Goste Outra vez a falta Entrada mais dura Por trás ali Do Emerson Em cima do Da Goste A falta perigosa Contra a seleção brasileira Vamos já para 26 minutos Do segundo tempo 3 para o Brasil 0 para o Uruguai 2 de Rivaldi 1 de Ronaldinho Os dois estão dividindo A artilharia da Copa América Com 5 gols Amoroso tem 4 É o domínio brasileiro Total dessa Copa América Até aqui 6 jogos E 6 vitórias Magalhães partiu Bateu Diga Pegou no centro do gol Olha essa história Do Fantástico Hoje Olha Você vai conhecer Uma agência especializada Em criar desculpas Perfeitas Para maridos Que querem trair as mulheres É brincadeira isso A agência imprime Até pastas Mas o Brasil vai chegando ali Estou vendo ali Imprime até pastas Para congressos profissionais Que nunca existiram Manda aviso De confirmações De viagens Que nunca se realizaram Você vai ver tudo isso Hoje no Fantástico O que é isso? Aí o Uruguai tocando Bergara recebe Em Penomim o time uruguaio Abertura na direita Para Del Campo Roberto Carlos Fica à distância Aí o Roberto Escorro de cabeça João Carlos Tome bola pra frente Magalhães Faz uma pergunta pro Falcão Que eu não sei se é bom Que eles estão fazendo Ou se é ruim Mas tem feito em sequência Os dois Já já eu explico Para a defesa brasileira Magalhães entrou Ele é perigoso Bateu o João Carlos Faz um corte Dita foi lá em cima Esperto e fez a defesa Antônio Carlos e João Carlos Eles vivem invertendo Uma hora um está jogando Pela direita Outro pra esquerda Daqui a pouco um pela direita Outro pela esquerda Eles vivem invertendo Isso é bom Ajuda a defesa Complica Se estiver bem entrosado É bom O problema é que O João Carlos Sai mais na caça Sai mais na marcação Do atacante No caso da Laeta Então o Antônio Carlos Fica um pouquinho mais atrás De uma confusão É o Amoroso Tá reclamando aí Na pancada Que levando o rosto O Brasil já vai pro ataque Na frente E o juiz tá dizendo Que não tá valendo nada Você tá revendo o lance Aí ele tava caído ali Agora depois de caído Ele se revoltou É bom até ver de novo Que tava caído O lance já tava vencido Se pegou ali Pegou na maldade O Lembo chutou a bola No rosto do Amoroso Olha só Aí o Lembo Olha só Chutou a bola no rosto dele Deixa seguir o lance E depois vai com o pé esquerdo Ainda dá uma pancadinha Na barriga do Amoroso O Amoroso se revoltou Já está em campo Na seleção do Uruguai O camisa 6 Guigú Ele entrou agora há pouco No lugar de Bergara Camisa 22 Saiu Bergara Entrando Guigú A terceira Última alteração Na seleção uruguaia Quanto isso o Dida faz a defesa ali Com tranquilidade Passamos dos 28 minutos Nesse segundo tempo 3 para o Brasil 0 para o Uruguai É o Brasil rumo ao título da Copa América Dois de Rivaldo Dois de Rivaldo Um de Ronaldinho Olha a marcação brasileira Antônio Carlos Faz outra vez o corte Já cerca por ali Chega o Uruguai Roberto Carlos Toma na boa Com tranquilidade Com categoria na perna esquerda Sai tocando para Rivaldo Que lance do Rivaldo Botou para correr Deixou o Uruguai para trás Foi sendo seguro Pendurado no lance O juiz que não ouve A falta do Flanquim Aí Magajanes Faz o trabalho com o Guigu Amoroso Fica ali na marcação Flávio Conceição Toca de cabeça Ajuda o ataque Chegou Perigoso Bateu Dida No chute Salaheta Agora o Brasil Dá algum espaço E aí é o momento Do Dida trabalhar Grande nome também Da seleção brasileira Nessa Copa América Vamos lá em Cranca Para o Falcão Aqui a gente sempre escolhe O craque do jogo Hoje ele vai ter que escolher O craque do jogo E o craque do título Porque ele está pintando O título brasileiro Três para o Brasil Zero para o Uruguai Lá atrás o Carine Aperta a marcação Aperta a saída de bola O time do Uruguai É o time brasileiro Ainda cabe mais Mais um cabe Aí Magajanes Sai com o Lembo Bate para frente Da Goste de lado Outra vez Magajanes José Roberto Escola de cabeça Vem o Rivaldo No pique da bola Tentou ser malandro Ele perdeu O Uruguai vai para cima Vai conquistando espaço Vai crescendo no jogo Vai melhorando no jogo Olha a chance do Uruguai A bola bate no João Carlos Rivaldo outra vez Rivaldo outra vez Prende Gira Aí para Antônio Carlos Faz o trabalho com o Cafu 30 minutos E mais 30 segundos agora Neste segundo tempo Lançamento muito forte O lateral do Uruguai Globo e você Uma nova emoção A cada dia Embratel Brasil via Embratel É 21 O Uruguai Estão nessa vantagem Mas o Carlos Toca errado na saída De Cafu Então ele liga e arma Contra o ataque do time E o contra-ataque do time Uruguai 3x0 Brasil O tempo vai passando O Brasil vai chegando ao título Mas não é bom deixar fazer gol nenhum Não Olha o cruzamento Antônio Carlos Sobe e mete a cabeça na bola E sai do escanteio Passamos dos 30 Vamos já chegando Aos 32 minutos Do segundo tempo Defensores Del Chaco A cidade de Assunção Capital do Paraguai O Brasil passou um mês Sem Foz do Iguaçu Fez 5 jogos Em cidade do leste Do outro lado da ponte Aí veio Chegou ontem a noite Apenas pra dormir Uma noite Pra conquistar o título Hoje aqui no Defensores Del Chaco O Rivaldo bota pra correr Cheio de vontade Prendeu demais Aí é o Rivaldo Que prende demais O Amoroso fica desesperado Está completamente livre E se irritou o Amoroso Com razão O Rivaldo tinha que ter tocado A bola pra ele Aí vem o Uruguai outra vez Insiste na jogada O Guigou Foi pra linha de fundo Ele entrou bem Antônio Carlos Faz o corte de cabeça E o Cafu Está reclamando Do Rivaldo Porque o Rivaldo Tinha que ter voltado Também na marcação O Rivaldo obedece O capitão Cafu E já estava chegando Na área pra marcar Encombrança lá na esquerda Do ataque uruguaio Aí o cruzamento Cafu tira de cabeça A sobra de Ronaldinho Ele bota no chão Já vem dois urugais Pra cima dele Ele gira na frente Do primeiro Toca pra Cafu E já parte Pra receber Amoroso Pega do outro lado Lançamento do Cafu É pra ele Mas é mal feito Agora sim Ele faz o lançamento Pro Ronaldinho A posição era legal O próprio Cafu Vai passar Ronaldinho Tenta a fita Saiu bonito Adiantou demais a bola E ela chega lá atrás Por carinho Mr. M O mágico Mascarado Ataca em dose dupla Hoje no Fantástico Aí Zé Roberto Ele faz um toque Pra Moroso Pra Zé Roberto Pode chegar bem Nesse lance do Brasil Espera que o Roberto Vai passar Espera que o Roberto Vai passar Passou o Roberto Agora Bate forte o Roberto Tocou pra trás Escanteio pro Brasil Eu tô querendo ver O lance Falcão É que ele vem assim Que o Zé Roberto Toque ele chega E solta aquela bomba Pra cima do roleiro Meio que na covardia Três metros do roleiro Solta uma bomba em cima dele Primeira diferença Que não faça o gol Porque você quer ir em cima Do roleiro Isso E eles canteiam pro Brasil Aqui na esquerda Estão entrosadíssimos Zé Roberto e Roberto Carlos Aí o Rivaldo Amoroso Bate curta Pra Rivaldo Voltando Amoroso Vai tentar o lance individual Vai graça Faça em cima de dois Oligo Tira o cruzamento Sobra a brasileira Zé Roberto A gente pro Antônio Carlos 3x0 Brasil E Brasil no ataque Antônio Carlos Tenta o cruzamento Toca errado na bola Ela vai pela linha de fundo É tiro de meta pro Uruguay Globo e você Uma nova emoção A cada dia Suquita Quem bebe suquita Não engorne qualquer coisa Tem uma dupla Que comanda Essa nova seleção brasileira O técnico manda ali no Chemurgo E seu consultor técnico Candinho O torcedor sentindo frio Se enrolou com todo orgulho Na bandeira do Corinthians Daqui a seleção vai direto para Brasília Amanhã às 10 horas da manhã Será recebida toda a delegação Pelo presidente Fernando Rio E depois Seguem viagem pro México Quer dizer Desses Desses 22 jogadores Que estão aí A grande parte deles Seguem viagem 15 seguindo Vão seguir viagem pro México É uma puxada amigo Eles vão sair daqui depois Deve chegar em Brasília Uma, duas horas da madrugada Vão dormir pouquíssimo Vão ser recebidos pelo presidente Aquela coisa Todo almoço Pôs em barco Chega Não tem ninguém em casa Pegou outro avião Já vai pro México Aí o Uruguai tocando E sábado Brasil Brasil e Alemanha É Brasil e Alemanha Sábado Duas da tarde Horário oficial de Brasília A abertura da Copa das Confederações Onde o Brasil também Buscou o bicampeonato Conquistou há dois anos atrás Na Arábia Saudita Aí a falta Contra a seleção brasileira 35 Vamos chegando a 36 Minutos É o segundo tempo É o Brasil chegando ao título Da Copa América O bicampeonato da Copa América Com categoria pra cima do Uruguai Aí Antônio Carlos A marcação chega em cima dele Ruiz marca a falta Bem demais esse juiz Esse juiz apitou Um jogo importante De Libertadores Há três anos atrás Tinha 26 anos de idade Arnaldo Depois sumiu um pouco Porque andou Deslumbrado Na Colômbia Botou aquela máscara Famosa Aí levou um gancho E agora voltou E voltou bem E essa Copa América Termina com uma borra de traje Uma Copa América Que me surpreendeu No termo de arbitragem Eu estava preocupado Mas os afins De modo geral Atuaram bem E hoje O Oscar Ruiz Capitou muito bem Esse jogo Com 29 anos Com a bagagem que já tem Tem tudo pra ser Um dos melhores hábitos Do futebol internacional Não é só do sul-americano Não Ele vai à Copa das Configurações Do México também Aí Roberto Carlos Sai tocando errado Essa deu de graça Pra Salaheta Essa inversão Jogada pelo meio É sempre complicada Aí Salaheta Botou pra correr Botou na frente Antônio Carlos Deixou pra Essa bola chegou No dia dali atrás Portanto Sábado Às 2 da tarde Horário oficial De Brasília Brasil e Alemanha Em Guadalajara No México Abrindo a Copa das Confederações Um dos grandes clássicos Do futebol mundial E no domingo Às 4 da tarde Começa o Campeonato Brasileiro E a Globo É claro Mostra pra você Aí Flávio Conceição Lindo enfiada de bola Que lindo Lance de rival Pra Ronaldinho Botou na frente Segura Que eu quero ver Bateu 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 Saiu Linda jogada Olha o que o Rivaldo faz Me segue Que eu vou pra lá E a bola vem pra cá Agora o Ronaldinho Podia tocar na Moroso Se ele toca na Moroso De lado A Moroso faz o gol Sem goleiro O goleiro já se Derramou ali na frente Do Ronaldinho Se ele tão tapia de lado A Moroso entra com bola e tudo Olha só Pegou mal na bola Ela saiu à direita Da trave Mas foi mais um lindo lance Da seleção da Vila E mais uma jogada Pra ficar marcada Da Copa América Do Rivaldo Fez grande jogada Da Copa América Teve um jogo Em que prendeu Acessivamente a bola E foi muito mal Depois teve a humildade Pra aceitar a conversa Com todo mundo E mudou realmente A forma de jogar Lá vem o Uruguaio No lançamento Antônio Carlos Sai na cobertura E além da parte Dos 22 Dos 22 Dos 22 Aqui é o almoço O Vampeta foi reconvocado Aí o Rivaldo Gira pelo meio Emerson aqui recebe Ali atrás Roberto Carlos Toca pra Emerson Vamos já chegar Vamos já chegar aos 39 É o Brasil conquistando O bicampeonato Da Copa América Aí no Paraguai Aqui no Paraguai Melhor dizendo Seis jogos e seis vitórias Por enquanto 3 a 0 Em cima do Uruguai O Zé Roberto É empurrado Fica no chão Em cima do lance Olha o Vampeta aí Ao lado do preparador físico Professor Melo Vampeta já tá bom Já podia ter jogado hoje Salaheta faz O lançamento pra área Flávio Conceição Faz o toque pro meio O Rivaldo recebe Tenta a jogada Ela vai Rivaldo Bota pra cima Faz mais uma Zé Roberto Bota a bola no chão Que é onde ela deve ficar Chega por baixo Chega por trás O Picum Cometendo a falta O juiz já marcou Emerson Gira de lado Trabalha com Cafu 3 para o Brasil 0 pro Uruguai Flávio Conceição O toque do Amoroso Que se mexeu O jogo inteiro ali na frente Volta o lance pro Amoroso Partiu o Ronaldinho Partiu o lançamento Subiu a bandeira Demorou um pouquinho Um pouquinho o Amoroso Pra fazer o toque Na explosão do Ronaldinho Isso talvez signifique Falcão Que ele tá voltando A recuperar essa explosão Porque se o jogador Não meter rápido Ele vai ficar impedido E... Eu não sei se tava impedido não E aí, Arnaldo Difícil Antônio Carlos Faz o corte Rivaldo Vai ser escorregou Na tentativa do lançamento Mas o Carlos Falcão Entrando em pedida Porque a explosão Já tá mais rápida A bola tem que sair Veloz Lá vem o Uruguai Magajanes Fez a finta Bateu Passou a penaltida Foi pra linha de fundo É tiro de meta Ainda não gosta não Faz cara feia ali Não dá de falar muito não Mas fez cara feia Pra defesa Que deixou o Magajanes Chegar cara a cara Com ele Mas o João Carlos Foi bem no corpo Do Magajanes A bola passou Roberto Carlos Tava por ali Vamos chegar aos 41 minutos E a torcida do Uruguai Canta Eu sou Em celeste Podia dizer Perdendo De 3 a 0 3 a 0 Brasil Aí Flávio Conceição Briga pela bola Emerson Da Nibico Saúde do Emerson José Roberto Da Nibico O Brasil Joga sério Mesmo aos 41 Do segundo tempo E ganhando por 3 a 0 Lula E você Uma nova emoção A cada dia Itaú O único Que tem Itaú De vantagens Daqui a pouco Vamos ver se o Ronaldinho Tá impedido Zalaeta Bateu Caio Dida Preciso Perfeito Vamos ver se aquele Laceiro Tá impedido Vamos ver o que já tem A repetição Da foi impedida Olha só Posição legal Era difícil mesmo Não é tão difícil Assim não No momento do passo Ronaldinho em velocidade Zagueiro parado Bandeirinha Correndo Tudo difícil Mas tava legal As duas João Carlos Voltou pra cima E podia ser o quarto gol brasileiro E o gol da artilharia do Ronaldinho Ele tem 5 O rival tem 5 E o Amoroso tem 4 Tranquilo lá o técnico Wanderlei Luxemburgo 42 minutos Vai comemorando o torcedor brasileiro É a nova seleção brasileira Um novo comando Novos jogadores Uma nova filosofia de trabalho E vai recebendo o aval De um título importante O que é realmente importante A Copa América é importantíssima Pela rivalidade de Uruguai De Argentina Os jogadores estão cantando Os jogadores pulando ali no campo E gritando Bicampeão É bonita a imagem Bicampeão Brasil da Copa América Vem bola pra área Vem bola pra área Subiu Antônio Carlos Insiste em Bagajanes Lá vem o Uruguai Cruzamento de novo Mete a cabeça Na bola João Carlos Procede o Sérgio Escanteio O Grupo Unido Reserva faz festa sim Que é realmente o Grupo Unido A felicidade do Beto Batendo palmas ali O Brasil é bem campeão Da Copa América Vem aí a Copa das Confederações Começa no próximo sábado Você vai estar ligado na Globo Olha o cruzamento De onde uma bola passou 3 para o Brasil 0 para o Uruguai Velho aniversário Velha rivalidade Falaram demais em 1950 Falaram demais em raça Falaram demais em jogar pela pátria Discursos insuflados O Brasil foi lá Tocou bola Falcão foi pra cima deles 3 a 0 E deu espetáculo 3 a 0 é o natural do time Que é melhor Que é uma experiência maior Experiência internacional É de um time que chega Com uma regularidade muito boa Nesse último jogo Teve dois tempos bons Pegando forte Marcando forte Enfim Gostei do Brasil também Nesse jogo Com alguns destaques Você ia me fazer uma pergunta antes Em relação a destaque de jogo Essas coisas Não Vai ficar no final Daqui a pouco O craque no jogo E o craque no título E partiu o Brasil de novo Amoroso Já pensou se ele fizer 3 artilheiros com 5 Capricho Amoroso Linha de fundo Capricho Amoroso Bateu pelo zero Ainda vai entrando Ainda a chance do Brasil A chance do Pato Não se salva O time do Uruguai Que pecado que o Amoroso não fez Talvez fosse Neto 3 artilheiros Com 5 gols Os 3 do mesmo time Insiste o Brasil Bate Amoroso Bate pro gol E o egoísta Tocou pro Vivaldo Sai o goleiro Fez a defesa Vem o amoroso No lance No finalzinho O Brasil não bota a pressão Traz emoção E testes no quarto gol Antônio Carlos corta Aperta os uruguaios Já tem 4 brasileiros Roberto Carlos Dá um tapa pra trás 44 e 40 Vamos ver quanto tempo vai dar O senhor Oscar Ruiz A torcida brasileira comemora Suas famílias Pros 5 jogos no estádio 3 de fevereiro Que repetiu a dose aqui No estádio Em Assunção No Paraguai A galera gritando Os jogadores ali na lateral de campo Vamos ver quanto tempo vai dar Do senhor Oscar Ruiz Dois minutos Dois minutos A festa da galera Eles pedem pra que a torcida grite É a festa brasileira Em Assunção no Paraguai O Brasil é bicampeão da Copa América De forma incontestável Porque foram 6 jogos e 6 vitórias Pode ter tido suas dificuldades 7 a 0 na Venezuela 2 a 1 no México 1 a 0 no Chile 2 a 1 na Argentina 2 a 0 no México E agora 3 a 0 pra cima no Uruguai Nunca mais fala da Copa de 50 Porque faz tempo Copa de 50 eles apoiam Copa de 50 eles perdem Eles voltam com a história da Copa de 50 Aí Rivaldo Ronaldinho Pra Rivaldo Poderia ser a última tentativa brasileira Ali pelo meio 3 para o Brasil 0 pro Uruguai Aí Cafu é quem recebe Faz o trabalho com o Amoroso Que linda fita do Amoroso Sem mexer na bola Só na ginga de corpo Cafu Pra Moroso Tenta o lance Aperta a defesa Uruguaia 46 e 30 Restando 30 segundos Grite aí no Brasil É bem campeão da Copa América A bola tocada pelo meio Chega o Uruguai Sábado começa a Copa das Confederações Tem mais Brasil, Brasil e Alemanha Antônio Carlos Olha a chance do gol uruguaio A bola toca na rede Pelo lado de fora O Dida tá de bem com a vida No último lance O Uruguai chega na cara do gol E chuta pra fora Tá de bem com a vida O Dida Vai terminar o Oscar Ruiz 3 para o Brasil O 0 para o Uruguai Acabou 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 O Brasil é bem campeão da Copa América 3 para o Brasil O 0 para o Uruguai O Dida se abraçando com o Marcos O titular e o reserva O primeiro abraço No Dida do goleiro Marcos Já tinha acontecido quando o Dida pegou o pênalti contra a Argentina Eles vão junto para a Copa das Confederações Rival do amoroso Estrelas do futebol brasileiro O rosto pintado O orgulho de trazer o verde e amarelo De fazer a festa Mas de fazer a festa com alegria Com educação Com civilidade Como teria que ser sempre nos grupos de futebol Aí Ronaldinho O choro da menina Lágrima nos olhos De uma menina que talvez nunca tenha pensado em vir ao estádio de futebol Antes desta Copa América As lágrimas vêm aos olhos É uma nova torcida brasileira que surge É o início É Roberto Carlos aplaudindo o torcedor É o Filé se abraçando ali com o Ronaldinho Pelo trabalho que fez na recuperação de Ronaldinho É o aval de um título Para a sequência de um trabalho Como o Dida que ele com o Vanderlei no Chemburgo É a festa brasileira Veja só O Serginho nem entrou Ficou o Marcos Paulo Ficou ali Também não entrou Mas está comemorando Porque a vitória de todo um grupo Que sabe que é apenas o início de um trabalho Que passa por essa Copa América Campeonato Os jogadores dão as mãos e brincam de roda lá no centro Olha só Que imagem bonita A festa Do time brasileiro de mãos dadas E a torcida diz que já sabia Essa frase eu já via Diz que já sabia do Brasil Ele recebe a minha medalha Beija com orgulho Aplaude a galera Recebe o abraço de Ricardo Teixeira Presidente da Confederação Brasileira E outros membros da Sul-Americana Aí chega Ronaldinho Feliz da vida Impressionante também O carinho de todos os jogadores Com o Ronaldinho Felicidade de todos os jogadores Pela recuperação do Ronaldinho Principalmente depois do que aconteceu Na final da Copa da França Com todo o problema que o Ronaldinho teve O José Roberto Vem de bandeira brasileira Vem embrulhado na bandeira brasileira É um belo momento Realmente no futebol brasileiro Roberto Carlos A torcida canta Faz a festa Estrela Talvez estrela maior Dessa Copa América Artineiro junto com o Ronaldinho Os jogadores vão recebendo a medalha E vão ali Fazendo a festa Abraçados Medalha de ouro Do bicampeonato da Copa América É a festa brasileira A coreografia dos jogadores O capitão Cafu fica ali na frente Quase que regendo a brincadeira E todos eles recebendo as medalhas Esperando O momento que o Cafu tem que erguer A taça de campeão E a seleção brasileira E a seleção brasileira faz a festa Chegam reservas Chega a comissão técnica Também a única mulher na comissão técnica Que pela primeira vez A professora Suzy Percebe lá sua medalha Importantíssima Nessa mudança de comportamento do Rivaldo E o Luxemburgo agora Aparece Recebe o mesmo de Ricardo Teixeira Do Nicolás E é uma festa só Que contagia o torcedor E que emociona realmente Porque é um grupo Que tem tudo pra ser um grupo especial Pra ser um grupo vencedor Parecem meninos ali São profissionais que ganham salários Milionários Famosos em todo mundo Esse homem que está ali com o Ricardo Teixeira Agora tem uma participação importante Professor Valdir de Moraes Que é o ponto de equilíbrio Da comissão técnica Sendo tratado com muito respeito Por todos E eles estão ali como crianças E vem a Copa das Confederações E vem as eliminatórias E a responsabilidade De sustentar o futebol brasileiro Como o único presente A todas as Copas do Mundo E visando acima de tudo Um trabalho na Copa do Mundo de 2002 Aí os jogadores em campo Se você ainda estiver por aí Perto dos jogadores Esse momento fica difícil Porque é uma festa deles Estão cercados ali É, eu vou tentar falar com o Luxemburgo Ele vai vir aqui já já, Galvão O Luxemburgo vai Então se deslocar Pra dar uma entrevista Depois da sua primeira conquista O seu primeiro torneio oficial Ele agora apareceu Agiu correto de sair Se afastar da cena E deixar a festa pros jogadores, Falcão? Isso, o Ivan Delis já fez isso Alguma outra vez, né? Quando ele foi o campeão Se não me engano no Palmeiras Ele também saiu Foi oração jogador no vestiário Eu acho que é uma característica do Vanderlei Mas acho também que tinha que estar ali A festa dele, a vitória dele Ele comandou bem esse grupo E agora todos eles vão pro pódio Porque Cafu vai receber o troféu E como capitão da seleção brasileira Pela primeira vez vai erguer o troféu Todos fazendo questão de aparecer na foto É uma alegria só É, o Luxemburgo inclusive falou Ó, espera um pouquinho Vou sair nessa foto Agora está vindo aqui Vamos ouvir Ouvi-lo Só a primeira disputa oficial no Luxemburgo E chega o título Um grupo diferente Olha, eu estou feliz E o resultado veio de hoje Ainda mais aquilo que nós realizamos aqui Nós procuramos fazer com que esse jogo de hoje coroasse Não era só os 90 minutos para conquistar uma Copa América Era os 90 minutos mais importantes desse início de trabalho Porque tudo aquilo que nós fizemos até o momento É, 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 poderia ser jogado por água abaixo É, 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 poderia ser jogado por água abaixo nos 90 minutos Então nós fechamos realmente É, nos abraçamos Nos sentimos mais próximo É, não foi só apertar a mão Foi um abraço de todos nós Em busca de uma filosofia Em busca de uma identidade Que esse grupo tem que ter Até a próxima Copa do Mundo E aí estão os jogadores A taça Que o Cafô Recebeu com tanto orgulho Todos querem sair na foto Todos querem participar Aí o Luxemburgo foi lá também para a foto É a foto da vitória Tomara seja A primeira de muitas De muitas conquistas E agora é claro Vamos carregá-lo Jogo é o técnico que está acima Isso mostra realmente Esse entrosamento Especial O beijo do Candinho ali no Luxemburgo O Candinho foi o fiel escudeiro do Luxemburgo